Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso seminário da área interdisciplinar de Engenharia e Ciência Computacional da COPE, hoje com um programa especial dedicado à modelagem epidemiológica. Teremos cinco apresentações, primeiramente o professor Guilherme Travasso da COPE, em seguida Américo Cunha da UERJ, Ana Cláudia Rezende do Laboratório Nacional de Computação Científica, Daniel Vilela da Fiocruz e o Moacir Silva da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas. Conforme o protocolo, eu vou pedir a todos a audiência para inibir seus microfones. Nessa sessão está sendo gravada, depois será compartilhada com a comunidade e com vocês todos. Vou passar a palavra, sem maiores delongas, passarei a palavra imediatamente ao nosso primeiro apresentador, Guilherme Travasso, que vai compartilhar a sua tela com a gente. Guilherme, por favor, eu vou inibir meu microfone, o show é todo seu. Obrigado. Olá, Álvaro, obrigado. Boa tarde a todos presentes, alguns bons amigos, outros conhecidos. Prazer enorme estar aqui. Álvaro, você está com um plano de 10 minutos, não é isso? 10, 15 minutos cada apresentação, certo? Isso, por favor. 15 minutos, seguido de uma pergunta rápida, nós vamos fazer uma sessão geral para todo mundo, para as perguntas no final. Ok, tá bom. Então, muito obrigado pelo convite, Álvaro. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. Eu vou tentar contar um pouquinho a questão desse nosso modelo, né? E como é que a gente, de alguma forma, conseguiu montar esse material e de que maneira que a gente vai estar usando, quer dizer, como é que a gente vem usando ele para poder apoiar aí as diferentes ações. Espero que vocês estejam vendo minha tela. Eu não consigo me ver novamente aqui, mas se ninguém disser nada é porque está aparecendo. Então, a nossa expectativa aqui, quer dizer, eu sou o Guilherme Travassos, a minha área é engenheir de software, eu estou atualmente coordenando o Programa de Sistemas de Computação da COP, faço parte do grupo de trabalho multidisciplinar da UFRJ contra a Covid-19, né? E foi nesse cenário todo que eu acabei me envolvendo um pouco nessa questão da modelagem e predição, no sentido de poder tentar contribuir um pouco com a situação. Quer dizer, eu tenho trabalhado ao longo do tempo com modelos de simulação aplicados à software, tanto do que diz respeito à engenharia de software, é baseada em buscas, né? Que usa muito a questão de modelos e algoritmos, digamos assim, com um pouco mais de flexibilidade para identificar situações em software. E também trabalhei durante, tenho trabalhado bastante com a parte dinâmica de sistemas, principalmente na observação de decaimento de software e problemas de manutenção. E, ao me envolver nessa questão do grupo de trabalho multidisciplinar, né? A gente começou a perceber uma série de problemas, situações que precisavam de resposta rápida. Então, assim, objetivamente falando, o nosso trabalho relacionado a esses modelos que estão aqui, que eu vou apresentar, que, obviamente, não foram desenvolvidos por mim, eu participei dessa apresentação. Eles estão, eles estão, os resultados mais completos e gerais estão disponíveis nesse link que eu estou apresentando aí para vocês, tá certo? E os resultados que eu vou apresentar e essa história que eu vou contar de como é que essa coisa está acontecendo, ela é fruto do trabalho do Claudio Miceli de Farias, que é professor também do Programa de Sistemas e do Instituto do NCE, do professor Roberto Andrade Medron, que é da Faculdade de Medicina, por acaso coordenador do nosso grupo de trabalho na UFRJ e eu, tá? E, obviamente, esses elementos, eles passaram por uma discussão interna em relação a seu conteúdo e, digamos assim, realidade, né? E por isso que são objetos dessas notas técnicas que estão disponíveis de forma pública no portal da UFRJ, tá? Mas, em linhas gerais, quando a gente começou a trabalhar nesse nosso cenário de problema, quer dizer, o GT, ele não lida só com a questão da simulação ou da predição, mas o GT, ele se envolveu de maneira transversal nos inúmeros desafios relacionados à questão da Covid, não ao enfrentamento da Covid. E com um foco muito, sempre muito ligado às questões inerentes ao ecossistema da UFRJ. A UFRJ é muito grande, a gente tem um complexo, um sistema hospitalar enorme, né? São nove hospitais, uma população flutuante muito, 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 muito extensa, né? Muito numerosa, com diferentes instalações na cidade, enfim. A gente se comporta praticamente com vários municípios de tamanho médio no nosso país, né? E buscar, então, enfrentar essa questão da Covid para nós, que passou a ser uma situação concreta. A gente tinha pouco tempo de resposta, a gente precisava mitigar isso, então, assim, a gente começou a trabalhar numa situação crítica e com uma demanda extrema e necessidade de muita agilidade e pragmatismos nas definições, né? E uma das coisas que a gente percebeu desde o início, que estava atingindo frontalmente nos nossos grupos de modelagem, dizia a respeito, e eu não sei, eu também gostaria de ouvir um pouco a experiência dos outros colegas que trabalham com modelos e que são especialistas nessa área, eu não me considero especialista nessa área, mas em relacionado à questão dos dados, a baixa qualidade dos dados, né? E a total desintegração sistêmica que a gente tem num cenário principalmente de saúde, ou seja, é um verdadeiro caos, né? Então, esse era um desafio inicial, que essas informações não estavam organizadas e sem elas ficava muito difícil de se poder obter algum tipo de perspectiva ou resultado que nos desse alguma vantagem, tá? E aí, associado a isso, por conta desses dados, tentar responder a questionamentos que estavam sendo muito difíceis de obter, e aí, muito por quantas vezes da, me desculpem o comentário, mas da separação realística entre a necessidade de ter uma resposta rápida e a busca por, talvez, aquele modelo adequado e preciso o suficiente para identificar alguma coisa, né? Mas nós estávamos sendo muito pressionados por diferentes atores no que diz respeito a tentar entender essa questão do famoso R, principalmente no Rio de Janeiro, e de que forma que a gente poderia tirar proveito disso, ou usar isso para observar algum perfil de comportamento mínimo, com um nível de confiança que fosse possível em relação à pandemia, né? Uma outra coisa também que estava bastante agoniando a gente, no sentido geral, era que, se por um lado, até, por um contexto geral, a compreensão dos resultados desses modelos, muitas vezes eles não eram, digamos assim, triviais e imediatos para a população em geral, ou seja, para aqueles que seriam importantes entender esses resultados e, com base nesses resultados, tomarem decisões adequadas de proteção, isolamento, etc., etc., né? Então, a gente tentou buscar também resolver essa situação de como realizar essa comunicação. E, tendo tudo isso, prover algum meio de, algum instrumento de acompanhamento para a nossa UFRJ, ou seja, no cenário do GT, e usar isso de forma mais abrangente aí para o próprio Estado. Então, assim, em linhas gerais, a questão dos dados talvez tenha sido o desafio maior, que nos consumiu muito mais tempo do que qualquer outra coisa, que foi conseguir realizar a integração dos dados obtidos de diferentes fontes, trabalhando de uma forma bastante direta e intensa com o corpo técnico da Secretaria Estadual de Saúde, está certo? E junto com o corpo técnico da Secretaria Municipal de Saúde, fizemos várias tentativas com o Ministério da Saúde, mas talvez seja mais fácil definir o Ministério da Saúde como o Ministério da Saúde. Eu sei que está gravando, mas é uma forma que eu tenho de expressar essa situação, porque sempre foi muito difícil, do ponto de vista geral, conseguir qualquer tipo de informação decente e concreta, apesar de vários esforços de alguns representantes técnicos desse Ministério, que têm seu mérito e devem ser reconhecidos, mas realmente é muito difícil, porque os nossos sistemas computacionais parece que eles não foram construídos para serem integrados e não foram construídos para gerar dados que sejam fidedignos e confiáveis o suficiente para nós. Então, nós fizemos um trabalho de organização dessa base e de forma a poder compartilhar esses resultados, nós concretamente disponibilizamos essas duas aplicações, uma que ajuda a coleta do dado, que é o sistema de desnotificação, que algumas entidades começaram a usar, e a segunda é um portal onde todos os dados que a gente usa e que passaram por um acerto, digamos assim, de qualidade em comum entre a secretaria e a gente, na verdade, só para ter uma ideia, o dado chega na secretaria, ele vem para o FRJ, o FRJ acerta os dados, devolve para a secretaria, que confere, e aí ela autentica e aprova esse conjunto de informações. Então, a gente passou a ter um conjunto de dados razoavelmente confiável, no qual, principalmente, as informações de casos confirmados, ou seja, os casos notificados confirmados, aqueles casos que buscaram atendimento hospitalar, foram registrados e computados, e essa, então, é a nossa base de observação, já que a questão de subnotificação e todos os outros problemas são claros, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas isso daí influencia bastante o modelo. Então, tendo esses dados, nós começamos, então, a pensar de que forma que a gente poderia explorar a situação e foi onde, por exemplo, no nosso modelo, de novo, me desculpem, a ilustração do slide é mais para mostrar o que é que tem, todas essas informações estão nas notas técnicas, por favor, consulta. Mas a gente começou a olhar a grande forma de trabalho, eu tive a oportunidade de participar junto com meus colegas de diferentes subgrupos de modelagem e tentar entender um pouquinho como é que eles buscavam, por exemplo, identificar o R0 e de maneira que isso poderia ser trazido para nós, porque esse seria o ponto fundamental de trabalho. E foi onde a gente começou a combinar algumas expectativas e premissas de outras técnicas de simulação, como, por exemplo, dinâmica de sistemas, e a gente incluiu uma variável temporal no cálculo desse R, fazendo com que o R não fosse inferido do ponto de vista da distribuição que se tem, mas fazendo com que o R fosse calculado dia a dia na questão da evolução da doença. Então, o cálculo das simulações de R, ele influencia, uma simulação influencia o próximo dia, que influencia o próximo dia, fazendo com que a gente chegasse, tivesse um valor de partida de R para as nossas predições, digamos assim, bem próximo do que seria a realidade, de novo, dentro daquele conjunto de dados, de casos notificados e confirmados, e isso nos dava a possibilidade de observar essa situação. Então, a gente passou a usar essa questão e, claro, os primeiros resultados, eles surgiram com essas tabelas, esses resultados são reais, se eu não me engano, vieram da nota técnica 1, e eles surgiram dessa forma e, realmente, assim, se para nós, às vezes, não é tão trivial entender rapidamente o significado disso, para a população em geral, é muito mais complicado. Mas, enfim, a gente passou a ter uma capacidade de cálculo do R, do R0, e aí, com isso, abriu a chance da gente pensar, então, em como aplicar isso em modelos de predição, onde a gente escolheu um modelo CIT, com um incremento baesiano, então, a gente consegue ter, através de modelos, aí, digamos assim, estatísticos baesianos, a percepção dessa evolução, e uma das coisas que a gente também fez nesses modelos, e eu vou deixar a discussão matemática disso com os colegas, porque eu realmente, como falei, tem outros atores que são mais especialistas do que eu, mas uma das coisas interessantes nesse modelo é que as primeiras aproximações que a gente fez, nós partimos para usar algum tipo de informação obtida da literatura técnica, e aí, nesse caso aqui, nós lançamos, não buscamos, aí, Álvaro, você me perguntou das revisões sistemáticas, nós buscamos as revisões sistemáticas mais recentes em relação a taxas de letalidade, incubação, e identificamos recentemente um estudo espanhol que indicava uma taxa de letalidade de 1,1%, não realística para nós, mas que a gente começou a usar para tentar fazer algum tipo de calibração, né, e para poder fazer o turning também no modelo, nós tivemos uma colaboração muito boa de, da parte de transporte, da Secretaria de Transdagem, da FETransport, né, tivemos também uma colaboração grande com a Inloco que nos cedeu acesso a um conjunto de dados de mobilidade e percepção de isolamento através da movimentação de celulares no Estado, são dados agregados, a gente não tem o acesso porque é um melindre danado, é muito difícil você pegar o dado em grão mais fino, mas isso nos permitiu ter uma percepção um pouco mais elaborada dessa situação. Então, lá atrás, quando a gente fez o primeiro modelo, essas curvas são reais, elas representam a expectativa para o Rio de Janeiro, para o Estado do Rio de Janeiro, lá no dia T03 de maio, a gente já tinha essa expectativa de acima de 35 mil casos, acima de 40 e poucos mil casos, né, no início, no final de maio, início de junho, né, essas previsões, elas foram realísticas, né, e aí, a apresentação dessas observações, ou seja, como é que a gente poderia passar esse resultado para a população em geral, foi onde a gente chegou nessa questão da proposição do covidímetro, né, o covidímetro é a expectativa, a metáfora de um velocímetro da covid, né, aonde quem regula ele é o valor mais provável de R, né, não é a média de R, mas é o valor mais provável de R, e com isso a gente conseguiu, de certa forma, rapidamente prover essa expectativa do que que seria o resultado desses modelos, né, então, isso tudo compôs a nossa estratégia de trabalho, né, e a partir daí, ou seja, juntando as diferentes observações, todos esses gráficos aqui, eles são reais, eles estão disponíveis na estrada técnica, né, a gente começou, então, a montar a estrutura de predição e simulação, olhando, por um lado, as expectativas que se teria em relação ao aumento ou diminuição de casos com base na mobilidade, né, então, isso foi muito interessante, a ter uma expectativa, por exemplo, de em que momento uma determinada movimentação, né, a intensidade da movimentação, ela estava ocorrendo, e qual seria o período, né, que eu teria que aguardar entre perceber o aumento da movimentação, passar a obter um número maior de casos, né, e até agora, essas relações, elas se demonstraram bastante realísticas no que diz respeito à expectativa dos eventos, né, o que nos leva também nesse momento a perceber que é muito provável que o que se está se percebendo agora é um período de mínimos e que a gente vai ter uma escalada novamente em relação ao número de casos, mas eu não vou entrar nesse mérito de discussão aqui, tá, então, com base, com base nisso, nós começamos a poder realizar o acompanhamento, né, da evolução dos casos, a gente depende dessa base de dados, por mais que a gente trabalhe na qualidade delas, a base não se estabiliza, né, tem um fenômeno já largamente falado por diferentes pesquisadores e diferentes usuários dessas bases que tem a síndrome da quarta-feira, né, toda quarta-quinta-feira tem um aumento considerável de registros, então, é onde a gente consegue alguma estabilização dessas dados, então, a gente está seguindo um processo de acompanhamento que observa as semanas epidemiológicas, as semanas epidemiológicas, elas normalmente começam num domingo e se encerram num sábado, tá, tem todo um calendário pré-definido e é por isso que aparecem essas datas aqui até 16, ou seja, aqui eu simulei até a semana, se eu não me engano, 19, e eu, desculpa, eu calculei até a semana 19 e esse cálculo que está aqui é o R0 de partida para simulação a partir da semana 20, né, essa contagem também do número de semanas, ela é interessante, ela segue esse calendário, tá, e aí essas coisas a gente começa a perceber, ou seja, a gente começa a ver, né, com base nesses números, a gente começa a ter essa percepção e repara o seguinte, né, aqui atrás a gente já tinha uma expectativa de 40 mil, 44 mil casos aproximadamente, tá, para o Rio lá no início de maio, num outro momento a gente já parte com uma expectativa em torno de 71, 72 mil casos, que seriam exatamente nessa semana, tá, por conta do tempo, tá, e a gente vê que o modelo tem se comportado de forma muito coerente, tá certo, e olhando para casos confirmados, a gente consegue ter uma aproximação muito grande. Nós fizemos outras, partimos para outras simulações, outros momentos, né, observando o R, então a gente foi caminhando, né, e a gente conseguiu calcular o R até agora, no dia 30, as simulações, elas estão a caminho, eu não consegui fechar aqui, eu tive que resolver outras coisas, mas enfim, junto com os colegas a gente vai soltar mais uma nota, mas na verdade a gente já vai soltar com a simulação até, cálcula até 6, simulação, cálcula até 30, simulação até 7, porque o 7 também estava incoerente, tá, então a gente consegue perceber isso para todas as regiões de saúde do Rio de Janeiro e isso está ajudando a gente a perceber que embora a gente perceba a variação, né, do R, a gente tem um risco grande de voltar a ter muitos novos casos e ter muitos problemas por conta da não observação do isolamento, né, e o valor de R está muito alto, ou seja, a gente precisaria ter valores abaixo de 1 para justificar esse afrouxamento geral e a gente percebe que isso não está acontecendo, então nos coloca uma situação de risco muito grande, tá, então, assim, esse modelo ele está sendo usado, ele está sendo pragmaticamente utilizado, divulgado, servindo de base para tomada de decisão em diferentes regiões, tá, o próprio, a próprio corpo técnico da secretaria tem usado essas informações, o corpo técnico da secretaria municipal de Niterói tem usado essas informações, alguns órgãos de divulgação de informação tem, tem utilizado o covidímetro e os resultados das notas técnicas para poder fazer esse apoio de informação, né, e essa é uma coisa que a gente tem agora sendo trabalhada, nós estamos terminando um componente de software para colocar o covidímetro no portal, porque aí fica automático, né, não precisa ficar fazendo esse desenho, e a gente também está aprimorando o nosso notebook para poder fazer uma divulgação e uma, digamos assim, uma colaboração mais elaborada com outros grupos que possam utilizar esse modelo, tá, então assim, era isso que eu queria mostrar para vocês e tentar ver, de novo, eu tentei fazer algo no mesmo espírito que é o do covidímetro do modelo, é algo aplicado, né, que a gente está usando no dia a dia e que, assim, vocês podem pegar as informações um pouco mais elaboradas nas notas técnicas que são, que tem detalhamento bem elaborado ou, obviamente, mandar uma mensagem para a gente ou entrar em contato no caso de querer discutir um pouco mais essa questão, tá bom? Agradeço aí a atenção, desculpe se eu passei um pouco do meu tempo, ok, obrigado Guilherme, enquanto eu peço o Américo para colocar sua apresentação aqui, nós temos um espaço para uma pergunta rápida, lembra a assistência que no final a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas, mas, se alguém quiser fazer uma pergunta rápida antes do Américo começar, temos espaço. Imagino que não, Guilherme, então a gente, você fique por aí que no final a gente vai fazer isso. Eu até tenho uma, se der tempo ainda. Prade, Argemiro, por favor. Guilherme, parabéns aí pelo trabalho em grupo que a equipe de você está fazendo em relação à parte da saúde do estado do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. Perdão, Argemiro, você pode se identificar, por favor? Nós estamos gravando. Argemiro do programa de área química aqui da COP, então, de novo, Guilherme, parabéns pelo belo trabalho. Em relação à tua apresentação, assim, o que me ressaltou um pouco os olhos, não sei se você tem condições de explicar um pouquinho ali na questão do R, que acompanhando os relatos das notícias, a gente via que a cidade de Niterói tinha um grau de isolamento social maior que o restante das regiões do Rio de Janeiro, mas aí os números que você mostrou do R estavam dando um R, inclusive, mais alto, perto de 15 de maio, 16 de maio, depois caiu para 1,9, qual é a razão disso? Você poderia explicar um pouco melhor? Tem várias, boa pergunta, Argemiro, obrigado. Na verdade, a descrição geral e por isso que a leitura das notas técnicas ajudam a entender um pouco mais, mas é uma característica de Niterói, embora o valor de R em Niterói esteja alto, tem uma questão que é a testagem. Talvez Niterói seja a região que mais se testa e que talvez tenha a informação mais acurada em relação à situação. Agora, tem N outras questões relacionadas ao ecossistema, a questão da conurbação das áreas, a influência de outros municípios, por exemplo, cidades do Rio, as regiões em geral, elas têm uma influência, elas são muito influenciadas tanto pelos grandes municípios que a compõem como esses grandes municípios que compõem as regiões são muito influenciados pelos outros municípios que compõem a região, porque tem uma dependência muito grande na questão do sistema de saúde e na questão da, como se diz, da comutação entre as áreas. Então, assim, o R é um indicador, ele não é o único indicador, ele é um indicador muito importante, mas é preciso sempre observar outros indicadores antes de a gente simplesmente dizer que tem o problema por causa... O R é um problema de fato, está certo? Ele é um problema de fato, mas a gente tem que olhar num cenário geral e, assim, o que se tem de evidência que eu aprendi com meus amigos epidemiologistas da área de saúde é que quanto maior o R, pior. Ou seja... Mas a curiosidade que eu vi, Guilherme, era que a letalidade de Neterói estava extremamente baixa, de 3%, é curioso. Sim, mas é por causa da testagem. Eles testam mais, eles têm mais testes. Perdão, Argemira e Guilherme, vamos em frente. Ok? Mas eu posso depois evoluir um pouco mais contigo isso. Tá bom, obrigado, Guilherme. Valeu. Obrigado. Bom, eu vou passar a palavra agora para o Américo Cunha da UERJ, que vai falar sobre o numérico. O Américo falando sobre o numérico. Ok, Guilherme. Américo, por favor, o show é seu agora. Obrigado. Boa tarde. Álvaro, vocês me escutam e estão recebendo meus slides? Afirmativo. Perfeito. Primeiro, eu agradeço o convite. É uma grande satisfação poder apresentar aqui para os colegas um pouco dessa área de epidemiologia computacional. É algo que eu tenho investido um pouco de energia nos últimos quatro anos. Estou longe de ser um grande especialista. Estou aprendendo muito nesse período. Eu vou querer compartilhar um pouquinho aqui com vocês hoje o que eu aprendi nos últimos quatro anos, mas principalmente nos últimos três meses. a audiência aqui está repleta de especialistas em modelagem computacional, então eu não preciso entrar no mérito do que é um modelo, nem tenho essa... ...de definir um modelo de maneira... Oi? Você me escuta? Álvaro? Pode prosseguir. Álvaro? Pode prosseguir. Pode prosseguir, Américo. Eu não pretendo definir o que é um modelo. Eu estou querendo fazer uma certa analogia lúdica com um modelo e uma máquina. O que é uma máquina? É um dispositivo que pega a matéria bruta, uma matéria prima e processa ela de alguma maneira e transforma ela num produto final. Essa é a ideia que eu quero que vocês tenham aqui do que é um modelo matemático para a descrição da dinâmica de uma epidemia. É uma máquina que recebe informações processa ela através de um conjunto de equações e retorna uma previsão. Então, a matéria prima aqui do modelo matemático são informações e o produto acabado que ele te devolve são previsões. Existem várias famílias de modelos. Existem diferentes abordagens possíveis para se modelar o processo de propagação de uma epidemia. Eu vou falar aqui hoje de cinco abordagens possíveis. como o meu tempo é escasso, eu não vou dar muitos detalhes sobre nenhuma delas. A minha ideia aqui é dar uma visão geral do que pode ser feito em termos de modelagem matemática. E tentar deixar bem claro que é o seguinte, não existe abordagem certa ou abordagem errada. Existe abordagem adequada para um certo propósito que pode não ser adequada para outro. Mas aqui não era adequada para um propósito, pode ser para outro. O primeiro que eu quero falar, a primeira classe de modelos são os modelos baseados em agentes. Vocês devem ter visto esse vídeo que o Washington Post divulgou logo assim que a pandemia começou. Aqui a gente vê uma série de partículas, essas partículas representam pessoas se movendo em uma certa região retangular e você está vendo que as cores dessas partículas vão mudando de acordo com o estado epidêmico. enquanto as pessoas estão suscetíveis à doença, elas têm uma cor, quando ela está infectada passa uma outra cor, passa marrom e quando ela se recupera ela passa para uma terceira cor, um rosa. E a infecção aqui se dá através do contato. Esse modelo aqui, você tem partículas que se movem segundo uma certa função matemática, é uma função aleatória aqui, o comportamento e o movimento delas é aleatório e quando existe uma interação social entre essas pessoas que é aqui emulado por uma colisão entre as partículas, tem uma certa probabilidade de você passar a doença de uma para a outra. Se não me falha a memória aqui é 30%. O que a gente vê aqui é que pessoas se movimentando em um ambiente confinado como esse, de tempo suficiente todo mundo se infecta. E aqui do lado você vê a mesma geometria, os mesmos agentes, mas o que mudou daqui para cá você limitou a movimentação deles. só tem 10% dos agentes aqui se movimentando. Você vê que a curva de contágio cai vertiginosamente. Esse aqui é um modelo que atende a que propósito? Para que ele é útil? Olha, ele traz um insight qualitativo sobre o processo de transmissão muito grande. Movimento favorece, movimento livre das pessoas favorece a transmissão, quanto que confinar as pessoas ajuda a conter. esse modelo poderia ser usado para propósitos quantitativos? Poderia. É o objetivo aqui? Não. Ele pode ser usado com propósitos quantitativos para fazer qualquer tipo de previsão? Obviamente não. Poderia, talvez, estimar a velocidade de propagação em um ambiente que tenha geometria parecida com esse aqui, que tenha uma quantidade de pessoas similar, que eu tenha feito algum tipo de testagem para inferir qual é a probabilidade de transmissão. Agora, o contexto onde isso aqui poderia ser usado quantitativamente é muito limitado. Agora, qualitativamente, isso que a gente vê aqui nessa geometria super particular é uma coisa que se replica o conhecimento epidemiológico acumulado e diz que isso aqui é perfeitamente compatível com o que você vê na movimentação numa grande cidade, que tem uma geometria diferente, mas que as pessoas circulam também livremente. Se eu estiver interessado em fazer previsões e eu vou me ater aqui ao curto prazo, aquele modelo anterior não é tão adequado, principalmente porque ele é desenhado para uma geometria muito particular. Se eu quiser fazer, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro. Uma ferramenta, nesse caso, então, são os regressores estatísticos e eu estou mostrando aqui dois possíveis regressores estatísticos para prever aqui à esquerda o número de casos e aqui o total de mortes. E o pessoal Alitix, que é um grupo de pesquisadores da PUC-Rio e de algumas outras instituições, FGV, não me recordo as outras, peço desculpas, estão utilizando e esse aqui é o que nós do portal COVID-19 e o Observatório Fluminense estamos utilizando. Esse aqui é o regressor mais infantil que você pode imaginar. A gente bota no log-log e faz um ajuste e uma reta. Agora, é uma coisa que a gente ensina no curso de cálculo numérico e é extremamente útil aqui. Obviamente, tem o quê? Limitações. Eu não atrevo a fazer uma previsão 20 dias à frente que eu sei que eu vou errar. Agora, para um horizonte de 5 dias à frente, esse previsor aqui funciona bem. E qual a utilidade disso? Muita gente precisa saber, quer saber por curiosidade, as autoridades precisam saber, ter uma estimativa se elas devem esperar 10 mil novos casos amanhã ou 50 mil, isso faz uma diferença enorme. Então, para esses propósitos, abordagens baseadas em preditores como esses aqui são extremamente adequadas. Para prever um comportamento no longo prazo, não é. Por que não? Porque tem muita incerteza aqui, para começar sobre os dados. Esses dados aqui são um retrato parcial da realidade. Tem subnotificação, tem atrasos, então eles não são uma representação fiel do estado epidêmico atual. Eles são um certo subconjunto que você tem para monitorar. Como tem muitas incertezas, se você está num processo que cresce exponencialmente, pequenas perturbações são amplificadas exponencialmente. Então, se você tentar usar isso aqui para um horizonte muito longo, vai errar, certamente. Aí, o perigo de fazer isso é desqualificar os modelos. A gente tem visto em alguns jornais muita gente tentando desqualificar uma coisa dizendo que o modelo errou, mas não é que a modelagem não serve para nada. Ela foi utilizada num contexto inadequado. o modelo mais famoso do mundo atualmente deve ser o modelo CIR. O modelo CIR é um acrônimo para suscetível, infectado, recuperado, e esse é um modelo que faz parte da classe chamada de modelos compartimentais. São modelos baseados em equações diferenciais ordinárias que, diferentemente dos modelos anteriores, estatísticos, dos regressores estatísticos, você tem uma certa relação causa-efeito aqui. É um tipo de modelo mecanicista. Ele calcula a evolução do sistema dinâmico com base num sistema de equações diferenciais que é obtido por um balanço populacional aqui. Eu faço o balanço da população de suscetíveis, da população de infectados, da população de recuperados. Eu sei que a quantidade de suscetíveis é o quê? É a diferença entre os que entram nesses compartimentos que saem. Só tem gente saindo, então a taxa de variação é o quê? É esse valor negativo aqui, que depende da quantidade de infectados, da quantidade de suscetíveis e de uma certa taxa de transmissão beta. Se eu fizesse mesmo um balanço populacional aqui no grupo de infectados, eu tenho suscetíveis entrando e certos infectados se recuperando, essa diferença aqui dá o balanço aqui. E no grupo de recuperados ele só acumula, então tem a taxa de variação aqui, tem o seu valor dado por uma quantidade proporcional ao que deixa os infectados. Eu vou mostrar um vídeo aqui agora que ilustra a dinâmica desse sistema. A curva azul é dos suscetíveis, o vermelho infectados e a verde é dos recuperados. Você vê que os suscetíveis são muito numerosos no início e decaem monotonicamente. Os infectados são muito poucos no início, mas eles crescem exponencialmente até um certo ponto, depois eles começam a decair. E conforme os infectados vão se recuperando, essa curva verde aqui vai crescendo até que eventualmente ela satura, pega toda a população. É claro que isso aqui é uma visão simplista demais da dinâmica populacional. Você acaba numa população que siga uma dinâmica parecida com essa, nem todo mundo vai ser infectado, portanto, nem todo mundo vai se recuperar. Mas você tem aqui uma descrição razoavelmente precisa da mecânica, da dinâmica de uma cidade pequena, por exemplo, um bairro, uma certa região que você possa fazer a hipótese de população homogênea e que essa hipótese seja representativa. Isso aqui é um retrato razoável do comportamento dinâmico ali. Vocês já devem ter visto também algumas variantes desse modelo. Esse modelo comportamental CIR tem o CER, tem outros que estão sendo criados agora, outros clássicos que já existem na literatura. Ele pode ser utilizado também para estudar a dinâmica de uma epidemia onde você quer também ver o processo de saturação do sistema de saúde. Você pode incluir compartimentos para representar os quarentenados, as pessoas em UTI. Tem várias variantes aqui. Onde ele se presta? ele se presta para fazer análises qualitativas e quantitativas. Agora, para fazer quantitativo aqui, você precisa calibrar esses parâmetros aqui, o beta e o gamma. O problema de fazer quantitativo no longo prazo com esse tipo de modelo é que o problema inverso para calibração não é bem posto. Se você fizer a calibração com os dados de hoje, você vai obter um certo modelo CIR, que vai te dar uma curva de tendência. Vamos ter boa vontade de pensar que essa curva é a curva de tendência de hoje. Esse modelo também esse modelo não, perdão, esse sistema dinâmico ele é suscetível à mudança de comportamento das pessoas. Então, imagine que amanhã todo mundo resolve sair na rua ou todo mundo resolve ficar em casa. Você vai fazer previsões com esse modelo aqui segundo o estado de hoje e amanhã mudou completamente o retrato do sistema dinâmico. Isso vai interferir na dinâmica e esse modelo não contempla esse feedback, essa dependência com o comportamento que as pessoas podem ter. Teria que botar alguma retroalimentação aqui do comportamento em termos mais formais, teria que fazer esse beta aqui depender do estado, depender de S, de I e de R. O que é complicado, a gente não sabe como é que as pessoas vão se comportar amanhã. Então, tem limitações também que você pode fazer com esse modelo, mas ele é muito útil para dar insights. Lembrando, ele é adequado para uma pequena região. Se eu quiser ter um retrato da dinâmica num país do tamanho do Brasil, usar um modelo síria é completamente inadequado. Agora, eu posso pensar, por exemplo, como o Silvio e os alunos dele, o Silvio Ferreira, ele é professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Viçosa e eles desenvolveram um modelo de múltiplas escalas aqui, onde eles pensam que cada cidade do Brasil se comporta, a dinâmica em cada cidade se comporta de acordo com um modelo que é um primo do si, é um pouquinho mais sofisticado, mas é um modelo compartimental e que você tem um fluxo migratório, não migratório, mas tem um certo fluxo mais ou menos periódico de pessoas de uma cidade para outra. Por exemplo, alguém pode morar num município e trabalhar num município ao lado. Alguém, ao fim de semana, vai visitar os parentes num município que fica a 100 quilômetros de distância e tem a viagem, as viagens a trabalho ou de turismo, tem um certo fluxo entre cidades no país e isso é mais ou menos tabelado. O que eles fizeram com esse modelo aqui é que cada cidade tem o seu oscilador tipo si e, de acordo com a troca de pessoas que ocorrem entre aqui, que é dado por um grafo, eles evoluíram essa dinâmica de contágio e você pode ver que você tem uma espécie de onda se propagando dos grandes centros para o interior e que com o passar do tempo a situação vai melhorando aqui nos grandes centros e vai piorando no interior e dado o tempo suficiente a doença se esgota. Esse é um modelo muito mais fidedigno com o que acontece na realidade do que um modelo compartimental que só tem dependência temporal. Agora, eu não estou afirmando que esse modelo aqui é completamente fidedigno quantitativamente ao que a gente vai ver no Brasil. Qualitativamente é o que a gente já está vendo. Essa simulação foi feita no mês de abril e a gente já está vendo um pouco disso do avanço em direção ao interior. Agora, eu não interpretaria esse modelo dizendo olha, a gente vê que a partir de julho a coisa começa a melhorar no Rio de Janeiro e que no final de agosto já está tudo bem. Eu não interpretaria dessa maneira. Eu interpretaria, olha, a dinâmica vai piorando e depois vai melhorando nos grandes centros e depois no interior começou uma situação melhor e vai piorando. Esse modelo aqui como é que eu poderia melhorar ele? Um grande gargalo aqui é a questão de condição inicial. O Silvio e o seu pessoal fez essa simulação com base num retrato que se colocou como condição inicial aqui é um retrato parcial que se tinha do estado epidêmico naquele momento primeiro de abril. É sabido que isso aqui é uma aproximação grosseira do contágio naquele momento. Se pudesse se colocar uma condição inicial melhor poderia-se ter um retrato quantitativo mas fidedigno com esse tipo de modelo. eu já devo ter passado o tempo mas sem querer me alongar demais o eu vamos Américo vamos é o que eu vou chamar de modelagem gráfica modelagem entre aspas eu comecei falando que um modelo aqui é para ser pensado como uma máquina que processa informação e retorna uma previsão então um gráfico nesse sentido é um modelo e esse gráfico aqui eu peguei no G1 ontem vocês devem estar vendo e muita gente já está dizendo que temos justificativa para abrir porque está tendo uma queda aqui no final. Eu não vou ter tempo para falar muito mais mas acho que muitos já sabem que as últimas duas semanas aqui não faz sentido você olhar isso porque tem uma espécie transiente aqui nos dados você tem atraso nas notificações então isso aqui muda muito. Agora o ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte embora isso aqui possa ser minimamente informativo esse não é o gráfico mais informativo para você acompanhar a tendência de uma epidemia. Quem tem um pouco de vivência com sistemas dinâmicos vamos pensar num oscilador mecânico sabe que você olhar na série temporal do deslocamento ou da velocidade você obtém alguma informação quantitativa do sistema do comportamento do sistema mas ela incompleta quando você quer ter um retrato completo da dinâmica de um oscilador mecânico o que você tem que fazer é ir para o espaço de fase e ver a trajetória no espaço de fase deslocamento velocidade em função do deslocamento o que é o velocidade em função do deslocamento aqui para esse caso para esse sistema dinâmico são os novos casos por semana em função do total de casos e se você olhar aqui a curva como aqui a gente está numa escala log-log o comportamento exponencial vira uma reta e você tem o seguinte você tem que enquanto está na fase exponencial a curva da sua região de interesse aqui vai ser uma reta e quando você sair da fase exponencial os casos começam a diminuir drasticamente e eles vão ser pequenos os novos casos diante do total o que vai acontecer quando você divide uma coisa grande por uma coisa pequena por uma coisa grande o resultado é minúsculo e o que você vê aqui nesse gráfico quando a epidemia começa a se esgotar você começa a ver essa queda que você está vendo para alguns países aqui deixa eu mostrar uma pequena animação de alguns dias vocês estão vendo que alguns países estão caindo agora eu chamo a atenção do Brasil vocês estão vendo queda no Brasil? ou não estão vendo? olha a Suécia que também está muito na moda vocês estão vendo o que na Suécia? uma explosão nos números o que eu quero falar é o seguinte esse gráfico aqui a gente não vê sendo muito divulgado por aí ele é muito mais informativo que aquele outro quando você vê uma queda significativa aqui é um termômetro que a situação está melhorando a gente trabalhou um pouco essa ideia aqui para tentar tornar mais visual para o pessoal leigo e fizemos esses mapas de calor aqui que tem essencialmente a mesma informação agora você está vendo aqui a evolução aqui o que a gente fez é o seguinte o maior valor para cada município aqui do Rio de Janeiro vai dar a referência do ponto 1 então vocês estão vendo aqui a temperatura estava fria e foi esquentando quando ela esfriar de novo é sinal que a situação está melhorando a gente está vendo um esfriamento significativo? não a gente está vendo algum esfriamento não pode dizer que não olha aqui para a capital aqui estava muito pior do que aqui mas não quer dizer que está bom olha aqui comparado com um mês atrás o número de casos novos ainda é muito alto e você pode se voltar para aquele gráfico lá atrás falei que não é o mais adequado se você botar isso aqui em escala log fica muito evidente que isso aqui não está porque é o seguinte aqui na escala linear parece que tem uma queda se você bota no log você não vê queda praticamente nenhuma tá então é o que essa cor aqui retrata você tem uma pequena queda mas ela é minúscula é irresponsável ainda você abrir nesse cenário quando você vê por uma situação caindo assim por umas duas semanas você pode estar muito mais confortável para pensar em abrir para fechar agora isso tudo é muito técnico e a gente no portal está tentando falar a voz do povo a gente está tentando se comunicar melhor e esse site aqui antcoronavirus.org ele fez o melhor indicador visual que nós vimos até agora que é o que? é colocar a curva epidêmica que agora todo mundo já entende que mais ou menos tem essa forma de sino e eles colocaram o que? eles coloriram fizeram um sinal de trânsito verde, amarelo e vermelho verde as coisas estão indo melhor estão indo bem não posso dizer que estão indo bem mas estão mais confortáveis amarelo a situação está esfriando e vermelho está crítico então a gente adaptou essa ideia aqui o mérito é deles a ideia é deles e aqui no portal o mérito é da maluca foi quem implementou o que a gente fez foi trazer essa ideia para os estados brasileiros e olha o retrato não tem lugar nenhum ainda aqui em alguns países ainda você vê alguns que já estão em uma situação melhor o Brasil não é um deles isso aqui é um panorama global agora aqui olha o panorama local nenhum estado ainda está muito confortável alguns você já vê alguma queda tipo Amazonas o Rio está timidamente aqui o Rio Grande do Norte você vê alguma coisa mas não pode quando essa curva estiver mais embaixo a gente pode pensar em uma abertura mais segura não quero me alongar mas previsões com modelos por mais que o modelo seja limitado ainda usa um mecanismo racional é muito mais fidedigno e honesto alguma coisa baseada em modelo ainda que bem limitado do que eu acho isso eu acho aquilo um especialista dar uma opinião por achismo com base em 30 anos de experiência é uma coisa um leigo dá é outra então a gente tem que dar muito mais crédito sabendo de todas as limitações é isso aqui do que é isso essa acho que é a mensagem que eu queria deixar aqui eu queria agradecer ao Álvaro mais uma vez o convite e a todos os colegas que tem trabalhado comigo e discutido ideias sobre isso comigo e eu agradeço a atenção de vocês desculpa eu ter passado muito do tempo obrigado obrigado Américo é o interesse da nossa continuidade eu vou pedir que as perguntas do Américo fiquem para o final nossa parte eu vou pedir então para a Ana colocar a sua apresentação Américo a apresentação foi ótima muito obrigado tá deixa eu parar aqui você pode suspender a sua apresentação para a gente trocar para a Ana por favor para ela isso agora vamos dar prosseguimento com a Ana Cláudia Rezende do LNCC que eu vou convidar para colocar a sua apresentação todo mundo vê minha tela? isso estamos vendo Ana Cláudia é aluno do doutorado do LNCC e esses são os seus colaboradores por favor Ana Cláudia seus 15 minutos tá certo ok muito obrigado e a bola está contigo vamos lá certo bom antes de começar eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite como o Álvaro já falou meu nome é Ana Cláudia sou aluna de doutorado do LNCC e hoje eu vou mostrar parte do que esse grupo aqui vem ao qual eu faço parte vem fazendo para entender a Covid-19 com o uso da modelagem computacional eu vou começar inicialmente dando uma breve introdução sobre a Covid-19 mostrando as nossas motivações em estudar esse problema logo em seguida eu passo para apresentar o nosso modelo matemático e parto para os resultados que envolvem em grande parte a calibração e análise sensibilidade desse modelo todos nós sabemos que infelizmente a situação atual da Covid-19 no nosso país é bastante preocupante se a gente falar em números esses aqui são os dados do Ministério da Saúde de ontem a gente tem quase 800 mil casos confirmados e quase 40 mil mortos a dimensão continental do Brasil ela representa um grande desafio nesse sentido para a gente conseguir controlar a disseminação da Covid-19 isso se deve a vários fatores o Guilherme falou um pouquinho disso para a gente mas basicamente se deve a alta heterogeneidade social e demográfica do nosso país a limitação da nossa capacidade de testagem a falta de dados confiáveis a subnotificação de casos a nossa política restrita de testagem que só casos graves são considerados e várias outras coisas frente a isso o foco principal deste trabalho desenvolveu um modelo CID generalizado que leva implicitamente em consideração medidas de quarentena e além disso a gente espera estimar a resposta do espalhamento da Covid-19 levando em consideração perturbações e incertezas esse estudo ele foi feito utilizando dados para o Brasil como um todo e para o estado e para a cidade do Rio de Janeiro mas por limitação do tempo aqui eu só vou mostrar os resultados do Brasil para vocês a gente considera nesse trabalho como eu já falei um modelo CID generalizado esse modelo ele tem sete compartimentos ele tem um compartimento dos suscetíveis que é o S a gente tem os expostos a gente tem os infectados que expressam sintomas os sintomáticos os assintomáticos que não expressam sintomas a gente tem também um outro compartimento dos recuperados ou removidos que inclui também quem está em quarentena o compartimento dos positivamente diagnosticados que a gente também chama de ativos e que na verdade são os indivíduos que estão hospitalizados e a gente também tem o compartimento dos mortos então algumas considerações aqui para entender um pouco mais em como isso tudo está interligado nesse modelo os indivíduos suscetíveis ali da caixinha S eles vão se tornar expostos a COVID-19 quando em contato com pessoas infectadas e a taxa com que isso ocorre ela pode variar se o contato tiver sido com alguém que expressa ou não sintomas da doença depois de um período de incubação também os indivíduos expostos que estão nessa caixinha é que vão se tornar infectados tanto assintomáticos quanto sintomáticos a uma taxa sigma outra coisa que a gente considera também é que a fração de pessoas infectadas que apresentam sintomas pode variar bastante e ela é dada por esse parâmetro ROA aqui no nosso modelo devido a capacidade de testagem do Brasil a gente também considera que somente uma parcela dos indivíduos sintomáticos são hospitalizados que é caracterizado aqui por essa transição da caixinha I para a caixinha do P que são os nossos hospitalizados outra coisa importante é que indivíduos assintomáticos sintomáticos e hospitalizados eles também podem se recuperar e isso acontece a diferentes taxas a gente tem gama A gama I e gama P outra coisa importante é que indivíduos sintomáticos e hospitalizados podem vir a óbito e essas taxas são diferenciadas a gente tem o DI para a taxa de morte aqui dos sintomáticos e o DP para a taxa de morte aqui dos hospitalizados bom e aí finalmente a quarentena que é o diferencial deste modelo que é dado por esse parâmetro ômega nesse caso a gente considera que indivíduos suscetíveis expostos os assintomáticos e os sintomáticos com sintomas com sintomas leves podem ser removidos da dinâmica a uma taxa fixa ou variável também como vai ser mostrado mais à frente as equações que regem o nosso problema são essas que estão aqui do lado esquerdo mais as condições iniciais que não estão mostradas aí e só para deixar claro aqui porque a gente vai precisar disso mais para frente um compartimento esse foi adicionado nesse modelo para a gente poder contabilizar o número de casos confirmados da doença ele vai ser usado basicamente para que a gente possa fazer a calibração do nosso modelo a calibração em si é basicamente o ato de ajustar o modelo com base em alguma informação nesse trabalho o foco é a calibração da ISEAN que é facilitada aqui pelo uso da biblioteca PAI MC3 eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso mas no geral nesse trabalho a gente calibra seis parâmetros no total são esses parâmetros aqui do nosso modelo e esses dois hiperparâmetros aqui que são necessários para que a gente possa descrever a função aquele RUD usada na calibração baseano bom a gente usa para calibração dados cumulativos para os casos confirmados e para as mortes então essas são as nossas quantidades observadas e para o Brasil no caso esses dados eles começam lá no dia 5 de março e eles terminam no dia 6 de maio então a gente tem um total de 63 dias epidemiológicos considerados aqui quando a gente fez essa análise bom antes de mostrar o resultado da calibração os nossos valores obtidos eu gostaria de mencionar que até o Guilherme falou um pouquinho sobre isso também que uma das formas de avaliar a capacidade de disseminação e controle de uma doença consiste basicamente na análise desses números de reprodução que são indicativos de quantos indivíduos uma pessoa infectada vai contagiar a gente denota como R0 o número de reprodução basal e como R de T o número de reprodução efetivo sendo que aqui o R de T ele vai ser capaz de capturar os efeitos da evolução da epidemia a partir desse valor de R0 calculado eu não vou entrar muito em detalhes também esses números eles são particulares de cada modelo mas a gente calcula o R0 e o R de T utilizando o método algébrico chamado matriz de próxima geração esses números eles têm um significado prático muito importante o ponto chave aqui é que basicamente que enquanto o R de T for maior que 1 isso indica que a epidemia está continuando a se propagar então os valores descalibrados em termos dessa máxima probabilidade posterior elas podem ser vistos aqui nessa tabela juntamente com alguns dos valores que a gente fixa para as nossas simulações e é importante notar basicamente aqui o R0 que para o cenário brasileiro aparece para a gente quase como 4.1 o que indica que no início da epidemia uma pessoa infectada é capaz de transmitir a doença para outras quatro pessoas esse é um número bem expressivo bom uma vez que a gente calibre o nosso modelo a gente pode projetar as nossas respostas para entender um pouco melhor o que aconteceria se o estado atual caracterizado pelos nossos dados tivesse sido mantido o que a gente vai ver mais para frente que não foi o caso bom lembrando que para o cenário brasileiro a gente utilizava a gente utilizou dados de 63 dias epidemiológicos então tem muita incerteza conforme a gente se afasta dos pontos sinalizados aqui na figura A a gente tem duas setinhas aqui essa setinha indica o final dos nossos dados de calibração para os mortos e aqui o final dos dados de calibração para os casos confirmados então para todos os resultados é que eu vou mostrar daqui para frente as faças sombreadas elas indicam um intervalo de credibilidade de 95% e as linhas sólidas aqui são as nossas simulações com os valores médios mostrados na tabela anterior então de acordo com a figura A ali os dados indicavam que se esse estado atual tivesse sido mantido o pico do compartimento dos indivíduos hospitalizados que é o nosso P em azul ocorreria mais ou menos no dia 24 de maio com aproximadamente 75 mil pessoas infectadas simultaneamente outros números importantes para a gente analisar são os casos de confirmados e de mortos com esses dados a gente esperava algo em torno de 35 mil mortos e 360 mil casos confirmados no final da dinâmica a gente sabe que isso não aconteceu hoje no Brasil a gente tem cerca de 800 mil casos de covid-19 e aproximadamente 40 mil mortes o que mostra basicamente que a incerteza nesses dados é enorme essa diferença também se deve ao fato de que os parâmetros do nosso modelo não são dinâmicos eu vou falar um pouco mais disso lá na frente a curva de R de T que é mostrada aqui na figura B na direita indica com esses dados que se as medidas de quarentena adotadas elas continuassem o R de T menor do que 1 era esperado por volta do dia de simulação 71 que é o que está delimitado aqui basicamente por essas linhas pontilhadas em vermelho o que significa que a partir daqui a doença estaria num estado um pouco mais controlado bom além da calibração do nosso modelo a gente também faz o que é chamado de análise sensibilidade a análise sensibilidade ela basicamente tem como objetivo ajudar a gente a entender como que as incertezas nos nossos parâmetros de entrada influenciam no aumento de alguma quantidade de interesse ela ajuda também a entender como que o modelo se comporta frente a uma característica que a gente julgar importante nesse trabalho a gente analisa duas quantidades de interesse a gente analisa o número de reprodução efetivo e a gente analisa também a soma normalizada dos quadrados de C e D o seu confirmados e D o número de mortos eu não vou entrar também muito em detalhes sobre mas só para deixar registrado o método de análise que a gente utiliza é o método de elementar effects pelo fato de ele ser um método simples e não muito computacionalmente custoso bom e se a gente investigar as projeções desse número efetivo de reprodução aqui na esquerda e dos acumulados de confirmados e casos de morte aqui na direita a gente consegue ver que o parâmetro do modelo relacionado às medidas de distanciamento social que no nosso caso é o ômega em roxo nas duas imagens é um dos mais influentes em todas as etapas da propagação da doença e ele é inclusive o mais influente após o pico da infecção que aconteceria para a gente no dia 81 então devido a essa importância nos resultados diferentes estratégias de relaxamento e distanciamento social elas podem ser pensadas e aí a gente usa a modelagem computacional para tentar determinar quais são viáveis e de certa forma um pouco menos danosas para a população para estudar diferentes estratégias desse distanciamento social a gente propôs uma mudança na taxa na taxa de remoção ômega que está relacionada justamente com a nossa quarentena ao invés de ser considerada constante a gente assume que ela pode variar no tempo e que ela vai decair de acordo com uma função exponencial conforme essa que está mostrada aqui nessa equação lâmbida é uma constante de decaimento e esse TD é exatamente o momento em que a política de relaxamento é implementada então aqui a gente analisa três cenários adotando TD igual a 100 dias um primeiro cenário um pouco mais abrupto a gente está considerando relaxamento abrupto do distanciamento social com tempo de meia vida de 0.1 dias um segundo cenário um segundo cenário de relaxamento um pouco mais gradual um pouco mais bem pensado com tempo de meia vida de 15 dias e um terceiro que é o nosso caso original que eu mostrei que eu acabei de mostrar para vocês basicamente para a gente poder fazer uma comparação com esses outros dois cenários aqui de cima então esses dois primeiros tem taxa de remoção variável e o último aqui tem taxa de remoção constante bom, esses resultados aqui eles comparam aquelas três medidas considerando aqui na figura A do lado esquerdo o número de casos confirmados e em B o número de mortes no final da dinâmica as cores mais escuras para a gente nos dois gráficos esse roxo mais escuro e esse vermelho mais escuro elas são referentes ao experimento original só para a gente poder fazer uma comparação então a gente pode observar que quanto mais abrupta a saída da quarentena como é o caso aqui da meia vida pequenininha de 0,1 dias maiores são na média o número de casos confirmados e de mortes a gente está vendo o pico aqui um pouco mais para a direita dessas curvas o que significa que a gente tem mais casos do que o caso original então isso é importante porque esses resultados eles destacam para a gente a necessidade de manter política de distanciamento social para que a gente possa tentar controlar a propagação da doença e mais importante ainda com relação ao cenário original que é a curva que está em preto aqui relaxar as medidas de quarentena podem prolongar a existência da epidemia como mostra a evolução aqui do número de reprodução efetivo no primeiro caso a gente tinha a curva decaindo chegando em 0 em um determinado momento nessas outras aqui a gente não vê isso até o tempo de simulação mostrado a gente precisaria de muito mais tempo para que esse R de T fosse de certa chegasse de certa forma a 0 um cenário ainda pior ele pode acontecer caso a saída da quarentena seja implementada antes de qualquer evidência do pico real da doença então para ilustrar esse cenário a gente faz um experimento que considera uma saída um pouco mais gradual da quarentena só que iniciando antes do pico que a gente tinha obtido então aqui a gente usa o dia de simulação 61 para isso 20 dias antes do pico de casos ativos que a gente tinha encontrado anteriormente bom e aqui a ideia não é olhar os números não é só o resultado qualitativo mas a gente pode notar aumentos drásticos no número de casos confirmados e mortos além disso a gente também nota que o pico de casos ativos que aqui representam quantas pessoas estão sendo tratadas ao mesmo tempo que é esse azulzinho é maior e foi atrasado em quase 15 dias aqui considerando o caso original as curvas de casos confirmados e mortes elas também não atingem um patamar como a gente tinha lá atrás isso mostra que a doença ainda não está nem perto de ser controlada sem contar as incertezas que nesse caso aqui também são muito maiores bom então para fechar aqui alguns pontos importantes nesse trabalho a gente desenvolveu um modelo CID generalizado para levar implicitamente em consideração medidas de quarentena esse modelo ele é capaz de estimar localmente a resposta de espalhamento da covid-19 levando em consideração perturbações e incertezas e basicamente os nossos resultados mostram que o parâmetro mais importante considerado nessa modelagem é o parâmetro ômega que está relacionado com o distanciamento social os resultados também evidenciam que é necessário manter políticas de distanciamento social para que a gente possa controlar a doença e que o dia em que o relaxamento das medidas de quarentena é feito deve ser considerado com bastante cuidado uma coisa importante para deixar claro aqui também é que se a gente quiser projeções mais atualizadas a gente tem que incorporar mais dados ali a gente tinha 63 dias epidemiológicos a projeção estava sendo feita para mais de 200 dias na frente então a gente tem que tomar muito cuidado com os dados que a gente usa a gente precisa de mais dados e de melhores dados também bom então muito obrigada mais uma vez pelo convite obrigado ao grupo também pelo desenvolvimento desse trabalho e quem porventura quiser um pouco mais de detalhes sobre o que foi feito é só clicar nos dois dessas duas publicações aqui depois para poder saber um pouco mais sobre o nosso trabalho é isso obrigado Ana manteve o tempo certinho então nós estamos abertos para uma pergunta enquanto eu peço para o Daniel colocar a apresentação Daniel Álvaro posso fazer uma pergunta para a Ana? pode e deve tá Oi Ana Guilherme uma pergunta Ana você pode tirar só um minuto vou tirar só um minuto Guilherme pode tirar sua apresentação saiu eu estou pedindo ao Daniel para colocar e Guilherme por favor nós temos pergunta rápida Ana obrigado pela apresentação eu adorei os seus modelos aí a sua apresentação realmente muito interessante várias dos questões de resultados que você coloca eles batem com o que a gente tem observado do nosso lado aqui então isso é impressionante agora uma pergunta muito rápida é o seguinte aquela a dimensão dos assintomáticos vocês estão fazendo uma projeção estimada certo? vocês não tem esse dado né? você calcula isso né? ele é calculado a partir do nosso modelo entendi 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 você a partir da evolução você você é é é infere o que seria o ar e aí com isso você joga na distribuição né? é isso exato aqueles resultados da calibração besiana a gente propaga eles depois legal tá bom obrigado parabéns de novo obrigado Guilherme ok mais uma vez obrigado Ana e vamos prosseguir agora vamos passar muito obrigado pelo agradeço que você tenha aceitado o nosso convite Daniel e a palavra agora tá com você Daniel Villela da Fiocruz muito obrigado Daniel eu que agradeço né? o convite para participar aqui essa oportunidade de trazer essa questão né? o mundo da epidemiologia e modelagem eu sou do programa de computação científica pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz nós temos esse departamento né? que é o programa de computação científica que tá mais ligado a métodos quantitativos aplicados nas várias áreas né? da saúde pública né? então eu trouxe esse tema aqui hoje eu coloquei variáveis incertezas e desafios eu notei que várias das apresentações tem essa questão das incertezas no título e estão sendo discutindo né? esses vários pontos né? ao longo das apresentações né? um tema constante que a gente tem aqui né? é algumas questões que as pessoas sempre estão me perguntando em que estágio da epidemia nós estamos né? isso tem sido abordado aqui né? nas várias apresentações um ponto que acho muito importante né? depois que passe o pico da epidemia nós vamos estar seguros para voltar ao normal e aí você teria que definir o que é isso né? seguro né? o que é isso né? segurança e outro item como será o novo normal né? depois que por quanto tempo né? mas vamos vamos em frente aqui levantando esses temas né? aqui o acho que a maioria todos né? a maioria vai já estar acostumada com essa com essas curvas né? curva epidêmica né? quando eu faço essas apresentações para públicos gerais eu coloco procuro sempre destacar né? a gente vê muito sair na mídia tanto a curva de casos confirmados né? números acumulados né? números totais seria essa curva superior aqui né? e a curva de incidência diária né? vamos dizer assim o número de casos que você tem por dia né? então só para distinguir os dois aqui né? e aí essa questão da imunidade de grupo né? que a partir de um determinado momento você vai ter um número de pessoas que foram infectadas que já desenvolveram proteção né? já tem anticorpos repara aqui né? nesse pico né? vou ter uma proporção bastante significativa da população desenvolvendo anticorpos e aí isso vai desacelerar o processo e aí efetivamente acontece de ter a diminuição do dos números né? e aí a epidemia tende a se extinguir né? só que aí uma das primeiras incertezas é em que ponto dessa curva aqui né? que nós estamos né? quantas pessoas qual a proporção de pessoas que já desenvolveu anticorpos né? mais na frente a gente aborda esse tema então outra questão que tem sido levantada também ao longo das apresentações né? é que essas várias curvas né? qual dessas curvas que é a que mais se aplica ao nosso caso né? e aí o nosso caso é o que? no nosso município no nosso estado né? a gente tem que definir isso tudo né? mas assim em geral vai depender do grau de susceptibilidade que você tem entre os indivíduos dentro da população né? essa intensidade da transmissão né? o que a gente estava comentando agora há pouco dessa questão do distanciamento social vai mexer justamente com isso os padrões de contato né? que podem variar né? de acordo com faixas etárias e assim mais no futuro espero que no futuro próximo né? se a gente conseguir retardar esse processo até que uma vacina eficiente né? seja desenvolvida isso seria o ideal né? mas assim a questão da vacina é uma história por si só né? leva bastante tempo então mas é um ponto que é interessante pensar questão do número de reprodução muitos já falaram aqui né? não vou me me alongar nisso não acho que a maioria é algo que era muito o jargão da nossa área aqui e que agora isso está aí na mídia né? está super discutido né? só distinguir mesmo que tem esse número de reprodução básico né? o inicial e o que você calcula ao longo do tempo né? mas você vai ter uma noção de como isso está acontecendo esse essa figura aqui foi retirada de um dos de uma das notas técnicas desses relatórios né? que o Imperial College é desenvolveu né? então você tem aqui o que que seria se você não fizesse nada né? nessa curva nessa nessa curva escura né? ou a linha escura e com as outras cores né? se você fosse adotando mais e mais camadas de proteção né? isolar casos fechar escolas e por aí vai né? então eu sempre trago que esse tema né? e acho que a Ana colocou isso também né? se você tem um um distanciamento social e você começa a relaxar isso daí é mais efetivo quer dizer se você se isso é mais rápido você vai vai ser menos eficiente se você é mais você consegue alongar esse processo então você a questão do pico mas isso é pra dizer que assim o pico a imprensa às vezes me pergunta né? quando vai ser o pico? né? bom se o distanciamento social for efetivo esse pico vai ser mais à frente senão vai acontecer muito rápido então é por isso que essa questão das incertezas estão aí né? mas é isso daqui já foi bem discutido acho então assim nós vamos poder e outra questão é que assim o pico provavelmente nós vamos ter certeza de que passamos do pico né? um pouco depois né? porque a gente precisa vou mostrar agora né? a questão dos dados mas a gente precisa confirmar né? ter uma análise da tendência o Américo comentou disso também né? e eu também vou mostrar um pouquinho mais na frente mas eu acho que um bom termômetro aqui é você acompanhar a demanda na hospitalização né? porque o número de casos são registrados nos hospitais ver o que é a porta de entrada né? a demanda se você tem filo ou não né? pacientes aguardando leitos isso daí é um bom termômetro a questão do do transmissão de assintomáticos né? teve até essa pergunta agora há pouco para a Ana né? e teve uma certa controvérsia essa semana né? por causa de uma declaração que teve da uma pessoa que é da da Organização Mundial da Saúde uma pessoa que é muito séria né? eu já veio aqui no Brasil já fiz a apresentação e mas teve esse comentário de que seria raro né? mas assim tinha um um trabalho da logo no início né? com dados da China mostrando que uma proporção bastante significativa bem alta né? 86% das das infecções não tinham sido registradas na China e que você teria uma taxa de transmissão nesse grupo né? que iria incluir pessoas com assintomáticos ou sintomáticos com sintomas leves da ordem de 55% do que você teria na taxa de transmissão dos que tivessem sido registrados um trabalho bem interessante mas isso daí são parâmetros que assim são você tem que ver isso é um dado que foi na China como é que é o padrão aqui na população brasileira esses são sempre são sempre não é trivial né? só pegar o o dado que foi o parâmetro que foi estimado lá trazer pra cá e achar que vai vai funcionar né? sempre sempre tem que ser avaliado com muito rigor a questão ainda falando dessa classificação de assintomáticos né? eu achei interessante que tem um trabalho que era até sobre sobre dengue né? mas que mostra que assim essa questão que essa declaração que teve da Organização Mundial da Saúde né? você mesmo no grupo dos assintomáticos você tem diferentes classificações né? você tem a pessoa que é completamente sem sintomas você tem uma pessoa que talvez esses sintomas sejam suaves né? mas você ela é um sintomático que é inaparente por isso entra nesse grupo que não é detectado mas no grupo dos sintomáticos você vai ter aí as pessoas que 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 seriam detectáveis mas que não aparecem para uma consulta pessoas que que não não simplesmente não são detectadas e pessoas que que efetivamente vão e fazem a testagem isso uma parcela aqui né? isso foi um gráfico que foi para um trabalho sobre dengue né? mas que essencialmente para os nossos propósitos aqui de conceitos ilustra né? então é algo que é interessante né? mas só para terminar essa questão dos assintomáticos assim que não é uma questão simplesmente de zero ou um né? ou o pessoal assintomático ou não é tem sintomas ou não tem sintomas né? mas é uma ela a pessoa vai ter uma determinada carga viral no organismo dela uma vez que ela foi infectada e ela pode dependendo do indivíduo ela pode desenvolver sintomas ou não e quer dizer a questão da transmissão é outra história bom passando aqui para o mundo real né? eu tinha aquele gráfico aquela curva teórica né? de incidência diária mas assim mostrando aqui o município de Niterói né? que já até foi abordado aqui o que que eu tinha do banco de dados da Secretaria de Estado de Saúde na data de 7 de maio isso daqui seria o número de casos registrado utilizando a data de primeiros sintomas cada barra dessa daqui é a data de primeiros sintomas essas contagens então o Américo até já falou que nos casos mais recentes a gente simplesmente não tem né? as pessoas não ainda não foram tem um atraso de notificação não aparecem aqui né? então seria esse dado aqui quando a gente vem para o dado mais recente né? isso daqui que eu apanhei no no final de semana no sábado então usando até dados até dia 6 de junho esse daqui era o número que eu tinha apresentado né? essas barras mais claras e assim o que você pensava que no final de abril início de maio poderia dar a entender que seria um número baixo na verdade você ainda tinha um número muito alto de notificações para chegar mostrando que a curva pelo menos até o final de maio era muito mais próximo disso daqui né? dessas barras né? então assim é um dado ruidoso que tem que tem a questão toda do atraso fora a questão da subnotificação aquilo que a gente estava falando dos assintomáticos e dos sintomáticos que nem aparecem né? no sistema de saúde mas bom enfim então vamos e a questão do número de reprodução esse daqui então também usando aqueles dados lá no município de Nitorói aqui na parte superior mostrando aquele data set completo né? de até o início agora de junho na parte de baixo de maio então é claro né? que se você for pegar aquele data set do anterior né? do lá do início de maio e for procurar olhar nas últimas semanas aparece aqui essa daqui seria a linha do R igual a 1 né? então apareceria que no final de abril início de maio você estava abaixo de 1 que a epidemia estava controlada mas quando você olha para isso daqui então quer dizer Niterói que foi um município onde as medidas foram bem rígidas onde teve um município que tem uma vigilância boa né? você teve uma diminuição e que é esperado né? porque o número de suscetivos vai diminuindo isso é esperado e teve um distanciamento social mas mesmo assim ele não foi suficiente para ficar abaixo de 1 né? então assim e aqui os dados atuais a gente tem que ver se confirma né? mas acho que a minha a minha impressão é que os dados mais atuais apontam já para uma desaceleração né? vou falar um pouco disso agora né? o modelo fenomenológico que a gente usa né? assumindo que aquela curva de casos acumulados tem um padrão bem característico né? o modelo de Richard né? o modelo logístico generalizado se vocês quiserem pensar uma função sigmoide então assim alguns eu tenho esse trabalho né? que eu mostro que você pode aplicar isso em um cenário que você vai ter lá de contagens por tempo discreto né? ou você trabalhando contagens por semana ou por mês ou mesmo por dia né? então quando a gente trabalha com dengue é muito razoável a gente trabalhar por semana epidemiológica no caso de o que eu estou mostrando agora eu estou fazendo muitas contagens que são por dia né? contagens diárias mesmo né? então voltando lá para aquela aquela curva que a gente tinha né? esse problema então com essa com essa análise fenomenológica que eu estou falando a gente vai querer estimar alguns parâmetros a intensidade do crescimento exponencial quando a gente tem lá no início calcular o que seria o número máximo de casos a data do pico da epidemia alguns desses parâmetros e aí a gente vai querer relacionar dessa forma aqui usando o número de casos diários com o número de casos acumulados que é algo próximo do que o Américo estava falando lá quando ele falou do diagrama de fases dele né? então essencialmente seria dentro desse espírito nessa ideia e aí no caso aqui eu uso distribuições a priori para os meus parâmetros R K né? K maiúsculo e faço simulações de KD de MCMC né? KD de Monte Carlo Markov Chain Monte Carlo Chain simulações de Monte Carlo KD de Markov para obter as distribuições a posteriori então aí quer dizer mostrando o para o município de Niterói aqueles dados que eu tinha mostrado né? quando eu pego aqui os dados de casos acumulados até o meio né? até 15 de maio mais ou menos e aí projeto isso para frente eu tenho essa eu teria essa área sombreada aqui que seria o número de casos que eu estou estimando para esses a partir daí né? e assim os dados que eu tenho lá então assim para 6 de junho 7 de junho eu tinha lá essa predição de 3.600 em torno de 3.600 com intervalos aqui que vão abrindo né? mas dentro dessa faixa e os dados que tinham sido registrados até aquele momento eram de 3.500 e tantos e 3.900 né? para 7 de junho então esse uma forma aqui o dado de Niterói parece que está tendendo para uma desaceleração né? a gente tem que mas essa questão assim e vou falar disso da questão da flexibilização né? mas assim e mostrando aqui rapidamente para os outros alguns outros municípios do estado do Rio seria essa figura aqui né? Rio de Janeiro mais outros municípios aqui do estado é acho que as pessoas já falaram aqui sobre modelos tradicionais né? modelo CIR CIR né? a questão das premissas o Américo falou bastante né? eu só vou dizer que tomar cuidado né? assim quando a gente pega por exemplo essa questão da hospitalização né? pegar dados como esses aqui né? do CDC né? quais são qual o padrão de hospitalização nos Estados Unidos o CDC então foi esse daqui a gente pode transportar e trazer direto para cá para o Brasil mas o Brasil também é enorme né? tem enormes diferenças entre os estados os municípios então todas essas questões né? isso daqui é só hospitalização né? mas depois você vai ter também qual o padrão de letalidade né? e seriam mais parâmetros para colocar no modelo então para fazer projeções projeções de longo tempo você vai ter vai carregar muita incerteza né? então isso é uma questão para para ter em mente né? mas claro que você consegue fazer usar esses modelos para fazer e eu uso esses modelos também né? mas para fazer algumas análises de testar algumas hipóteses né? a Ana estava mostrando agora fazendo com análise de sensibilidade para testar aquela questão do omega né? da quarentena né? taxa de quarentena é algo bastante interessante bom falando aquilo da questão da flexibilização que eu estava abordando lá né? então quer dizer a ideia aqui que essa avaliação tem que ser local por município né? eu estava falando do município de Niterói bastante né? então a gente abordou bastante essa questão da tendência de redução de número de casos né? que pode ser tanto de casos confirmados como de óbitos mas também eu não vou ter muito tempo de falar aqui né? mas só vou falar que vai ser importante também de acompanhar a capacidade do sistema de saúde porque você a questão do novo normal né? vou mostrar um gráfico mais na frente você poderia ter novos repiques de número de casos né? pessoas tendendo a relaxar o distanciamento social você pode ter novos aumentos e aí você tem que ter capacidade do sistema hospitalar para acomodar esses novos aumentos e a questão da vigilância nos testes até comentaram aqui a questão da letalidade né? você quando você confirma né? os casos você vai poder saber realmente qual é a letalidade né? você vai poder saber em que ponto que você está tem um estudo da inquérito sorológico da universidade federal de pelotas que foi para campo né? fazer testagem e aí testagem de uma forma com desenho né? não testar simplesmente pessoas que estavam com sintomas né? mas testar na população né? com amostras e aí encontrou números bastante diferentes né? como por exemplo no norte entre Belém e Manaus mais de 10% mas Rio de Janeiro e São Paulo na faixa de 2 a 3% né? números muito pequenos né? então isso já vai dar uma ideia né? se a gente aplicar isso daí né? para poder saber quantos que a gente esperaria em São Paulo então né? se fosse essa proporção na população e para efeito de comparação Madrid e Nova York estavam nessa na faixa de 11% a 20% no último avaliação que eu vi né? essa que é a figura aqui né? aquela questão que eu tinha falado da imunidade de grupo né? o que se supunha com R0 de igual a 2.5 seria que você teria teria que ter pelo menos 60% da população já desenvolvendo anticorpos para você poder ter pensar em ter uma desaceleração mas na verdade a maior parte das cidades aqui né? incluindo na China é você tinha na faixa de 10 a 20% algumas um pouco menos aqui na Espanha né? menos de 10% da população desenvolvendo anticorpos então aquela história de que estágio da epidemia nós estamos né? o essencial é ter testagem para a gente poder saber isso e a questão do novo normal né? isso aqui é uma outra figura do relatório do Imperial College né? um pico muito alto no início e você vai tendo políticas de controle que você vai abrindo e fechando e você teria novos repiques aqui né? mas que teriam que ser controlados né? então essa que era a ideia aqui né? que foi apresentado aquilo que eu estava falando né? essa daqui está mostrando casos de CTI né? então você essencialmente controlar de acordo com a demanda que você tem né? essa questão toda dos hospitais de campanha né? e acompanhar essa taxa de ocupação bom para fechar então essa questão da modelagem matemática das incertezas desse tratamento das incertezas é importante né? a questão do apoio à tomada de decisão existem essas limitações que todas que eu estava falando né? as bases de dados questão do atraso subnotificação as incertezas né? trabalhar qual data que você vai trabalhar data de primeiros sintomas tudo isso que requerem tratamento e esses movimentos de flexibilização e retorno ao novo normal precisa desses indicadores que eu abordei aqui é eu agradeço o convite mais uma vez e também tenho que colocar aqui agradecimento sobre todo o meu grupo né? de trabalho da Fundação João do Cruz meus colegas também obrigado Daniel muito obrigado pela apresentação foi muito legal é para manter de novo o tempo um pouco mais controlado eu peço para você para tirar sua apresentação e atender em paralelo uma única pergunta e depois a gente retomar no final para uma sessãozinha de perguntas ou moderada Moacir por favor você pode ir colocando as suas coisas e a gente pode perguntar uma coisa só para o Daniel senão a gente espera para depois o Moacir a gente vai fazer uma rodada um pouco mais um pouco maior agora qual foi a referência a referência baseana que você fez qual foi a prior que você utilizou e você chegou a medir a sensibilidade da resposta com a escolha da distribuição a priori você perguntou da inferência da inferência baseana eu não peguei a pergunta não peguei toda a pergunta não qual foi a distribuição que você escolheu para a priori e se você prestou a sensibilidade da posteriori com relação à escolha da priori eu tenho atenção dois parâmetros que são importantes ali o R e o K o K é algo que em geral você não sabe muita coisa sobre ele você tem que colocar então é uma uma distribuição bem pouco informativa bem ampla assim então a distribuição do K e aí coloca um valor alto e com distribuição eu tenho que olhar lá mas é ou uniforme ou normal com uma variação bastante grande e o do do R já é um pouco mais fechado mas também não é informativo não e aí a questão da mas a questão da de verificar a distribuição posterior isso é interessante quando você está no início da da epidemia aquela aquela a distribuição posterior do K tende a ser muito aberta ainda você tem muito pouca informação para você poder estimar então no início é bastante difícil não tem mágica aqui não é mas a partir do momento que você vai andando na epidemia você vai progredindo você vai começando a ter você vai começando a fechar vai fechar ter uma distribuição mais fechada da posteriori aí sim você tem mais certeza ok perfeito obrigado obrigado é Álvaro como é que eu compartilho aqui não estou acostumado a usar com o Google é só no lado direito da sua tela embaixo tem um ícone apresentar agora eu fiz isso aí você vai compartilhar ele diz que eu não tenho permissão você sabe o que significa isso não é possível compartilhar sua tela você precisa conceder as permissões para compartilhar a tela tem sua tela inteira oi desculpa tem sua tela inteira apresentador você vai ter que sair e entrar de novo tá bom então eu vou fazer isso um segundo isso depende do browser que ele está usando se for o Chrome ele vai ter que me mexer nos enfim esperar um pouquinho gente nós estamos com 68 pessoas logadas e tivemos um pico de 80 e o pessoal mantendo o pé firme isso que é não sei que é bom vamos ver se o Morsi resolve logo esse probleminha para a gente dar prosseguimento ó ele já entrou novamente vamos lá o Firefox não está deixando não isso é do Firefox é do seu browser é do Firefox existe uma coisa que nós já fizemos que é o seguinte espera se a sua apresentação não for muito grande você pode mandar não, não é muito grande mas eu posso eu abro aqui rapidamente no Chrome não é muito grande o seguinte eu projeto para você eu projeto para você e aí eu passo a coordenação Álvaro se ele tem o Chrome tenta abrir o link no Chrome tá bom vou abrir no Chrome se a gente tiver o Chrome é melhor costuma ser melhor tá bom tá me ouvindo? perfeito então vamos lá bom é tá me ouvindo então estão vendo a tela? ainda não não? eu não estou pelo menos não sei se os colegas estão vendo ainda não ah, agora tá vindo oi? perfeito foi é só você colocar agora isso tá ótimo então ok então vamos lá sem maiores delongas por favor ok é bom é um prazer estar aqui falando com com esse grupo é obrigado pelo convite eu estou trabalhando né nesse tempo acho que muita gente está trabalhando aí com 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 vídeo junto com o Max que é da UF e o Hélio da Fiocruz a gente está trabalhando em várias coisas mas o que eu bom em alguns aspectos não exatamente o que eu vou apresentar aqui isso que eu quero dizer é mas o que eu queria é trazer pra cá é a nossa é a inquietação com relação a essas incertezas né e eu já sabia que esse tema ia aparecer antes é eu dei sorte que a coisa realmente se concretizou todo mundo já falou muito bem sobre sobre o problema da incerteza né e como os modelos têm que lidar com isso é às vezes fazendo trabalhos fantásticos aí né como 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 do Guilherme por exemplo é e dos demais também claro mas é a eu resolvi fazer uma apresentação um pouco mais é didática sobre alguns aspectos de epidemiologia e no meio do caminho ressaltar esse problema da 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 incerteza então a pergunta é se o nosso modelo é razoável como a gente pode estimar os parâmetros os parâmetros basicamente são bom a taxa de transmissão beta a gente já vai falar um pouco dela né dela e mortalidade por exemplo né ou letalidade da doença né e e aí a grande a grande inquietação é essa qual é a variedade de cenários possíveis que são compatíveis com os cenários que a gente está olhando porque essa que é a dúvida a gente olha o cenário a gente quer fazer projeções e a gente então precisa estimar parâmetros para fazer essas projeções mas pode ser que esses parâmetros completamente diferentes sejam compatíveis com o que a gente está observando e que geram projeções bem diferentes né esse é o na verdade eu estou contando o final da história é e a gente é uma preocupação que a gente tem que ter né e a gente tem que eu imagino né a gente tem que procurar maneiras de se livrar dessa armadilha então qual é a como é que veio essa começou essa história lá no começo da da epidemia a gente é estava muito interessado na 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 infection fatality race né qual era a mortalidade a letalidade da doença mesmo né das pessoas que ficam doentes qual é o percentual delas que efetivamente vai a óbito por causa da do vírus né isso é um parâmetro que faz toda a diferença obviamente se a gente imaginar que um por cento da população doente morre e que oitenta por cento da população vai ficar doente os números são realmente assustadores né é um cenário favoroso é e as primeiras estimativas de desse infection fatality race né esse IFR eram muito altas né e numa população inteiramente suscetível o cenário era 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 muito assustador né continua sendo né de uma certa forma é e bom ok então a gente queria estimar aí esse parâmetro e o outro que é o parâmetro de transmissão o R0 se você quiser né que é o parâmetro derivado o R0 da doença né que já foi tão falado aqui então isso no começo da epidemia né é a gente pensou em em olhar um modelo bem simples mas que cuja dinâmica fosse próxima da dinâmica do Covid né não precisa ser uma dinâmica é para os nossos propósitos precisava ser uma dinâmica muito detalhada né do que realmente acontece mas capturar o o essencial que basicamente seria o número de 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 pessoas que morrem né e a gente queria estimar esse Mi aqui que está aqui eu não sei vocês não acho que não veem a ponteira do meu mouse não né eu estou indicando aqui mas talvez eu consiga fazer um estamos vendo sim estou vendo estou vendo a ponteira do mouse que vem ah ok então a gente queria estimar o Mi que é a bom a mortalidade né queria estimar esse Mi e na verdade esse Beta também se a gente pudesse estimar essas coisas a partir dos dados dos dados que a gente observa a gente poderia fazer provisões razoáveis para o número de mortes né no final de um ano aqui a gente fez uma pequena diferença com relação a outros modelos é o número de sucetílios ou melhor o compartimento de sucetílios pode ir direto para os infectados né bom tem a taxa de infecção o modelo CIR normal né ou o compartimento de críticos a gente chamou de críticos aqui esses críticos são os infectados que vão morrer como se aqui nesse momento tivesse uma uma escolha que a gente não sabe qual é em princípio só olhando os indivíduos mas que já foi já foi o destino dele já foi traçado então esse Mi é esse né é essa escolha de quem vai morrer e quem vai viver a gente não botou a mortalidade saindo dos infectados porque para não misturar a mortalidade com a taxa com que as pessoas infectadas morrem né que é o caso quando a gente sai de infectados para morrer então fez essa pequena diferença aqui na verdade a gente também colocou uma caixinha de expostos como foi como foi visto pela Ana a Ana também usou né o Américo também colocou uma caixinha de expostos mas para simplificar aqui eu vou deixar esse modelo mais simples que as expressões ficam um pouco mais bonitinhas então vamos lá a gente tem os dados né a gente tem uma curva no começo da epidemia ah sim deixa eu só mostrar as equações né só para para ficar mais mais clara o que que aquelas caixinhas representavam a gente está pegando aqui um modelo por discreto não é um modelo por equações diferenciais mas ele é bem equivalente do ponto de vista quantitativo né ou mesmo é avaliações enfim quase tudo ele é próximo aí do modelo de equações diferenciais então o número de infectados no tempo tem mais um é aquela bom aquela típica modelo CIR né e aqui esse S e SI são no tempo T eu omiti o T aqui né das variáveis é para simplificar e o número de suscetíveis eu mantive é coloquei de forma que a população o tamanho da população não muda né incluindo quando eu digo incluindo os mortos por favor é uma aproximação claro mas para facilitar também as contas porque a gente espera que num horizonte não muito longo a população não varia muito é população total então esse é um modelo simples tá e aqui no início da epidemia se vocês olharem para cá né opa se olharem para cá no início da epidemia o número suscetível é próximo do número de total número de pessoas na população né essa é praticamente M então a gente tem esse modelo aqui que na verdade passa a ser um modelo linear né você pode escrever na forma matricial M é essa matriz aqui então tá aqui a expressão no começo da epidemia é simplesmente uma espécie de progressão geométrica né com a razão sendo uma matriz N né essa matriz N se quiser pensar assim então a gente estava no começo da epidemia a gente queria saber se com isso a gente conseguia estimar a mortalidade ou se pelo menos a mortalidade que era dada era compatível com 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 o beta que é o melhor com os dados que a gente estava olhando bom aí a gente precisava também calcular o R0 porque o R0 entrava aí nesse cálculo da mortalidade né como é que a gente calcula o R0 nesse caso aqui é bom o R0 sempre é quantos novos infectados o primeiro infectado e zero na população né quantos novos infectados ele gera é bom a gente chamou esse novo infectado esse primeiro infectado infectado na verdade de I0 mas aí na verdade ele pode ele pode estar numa de duas categorias ou ele é um infectado não crítico ou ele é crítico e essa aqui a gente botou essa proporção aqui porque a gente sabe que os críticos a probabilidade dele morrer aqui eu chamei de M tinha chamado de M antes esse M aqui é a mortalidade então esse aqui é um estado um estado de infectado o primeiro infectado pode estar num desses dois lugares então qual o número de novos casos bom vou voltar um slide rapidamente número de novos casos basta olhar aqui essa submatriz aqui que multiplica I e C essa submatriz aqui vai me dar bom sem as contas quantos são os novos casos uma parte na verdade dessa submatriz olhando essa parte aqui só os novos casos que eles geram que esse cara aqui gera então número de novos infectados número de novos críticos então o número de novos casos vai ser uma matriz F que é essa daqui que veio daquela matriz anterior vezes esse caso inicial que é um estado gerado em dois possíveis situações ok então esse é o número de novos casos gerado em um dia número de novos casos gerados em dois dias é F ao quadrado em zero bom vamos lá qual é a probabilidade também de um infectante sair ou deixar de ser infectante em um dia então ele é infectante esse cara daqui esse zero aqui ele é infectante qual a probabilidade de ele deixar de ser infectante eu olho de novo essa matriz aqui anterior isso tem a ver com as saídas dos compartimentos esse delta I ou esse gama I e esse gama C opa então está aqui a probabilidade dele sair da caixinha de infectante sair do do compartimento infectante é a gama I e gama C na diagonal bom isso se ele bom é gama I se ele for infectante normal regular ou gama C se ele for infectante crítico então no final das contas a probabilidade de deixar de ser infectante é V vezes zero V essa matriz aqui ok bom mas eu quero saber a probabilidade de um infectante continuar a ser infectante então eu estou procurando um vetor de probabilidade P tal que P mais V zero V zero ele continua sendo zero ou seja aqui a probabilidade de deixar de ser infectante aqui a probabilidade de continuar sendo infectante eu quero que isso dê a probabilidade original ou seja o estado original portanto a probabilidade desse indivíduo inicial continuar sem infectante no próximo dia é a identidade mais V vezes zero bom a Ana falou agora porque essa é a técnica de matriz próxima geração exatamente o que eu estou apresentando para vocês achei que valia a pena ser um pouco mais de idade para isso bom então o número esperado o número médio esperado de novos casos é o número de novos casos no primeiro dia mais o número de novos casos no segundo dia mais o número de novos casos no terceiro dia etc etc mas o total de novos casos na verdade bom reescrevendo isso daqui número de novos casos no primeiro dia F vezes zero como a gente já tinha visto número de novos casos no dia dois bom ele continua infectante no dia dois e gera um novo caso F F vezes I menos V zero bom número de novos casos no terceiro dia ele continua infectante no terceiro dia ou seja ele continua no segundo e continua no terceiro I menos V ao quadrado vezes zero bom colocando as coisas em evidência o que a gente tem é total de novos casos então é F à esquerda essa progressão geométrica aqui matricial vezes zero essa progressão geométrica aqui dá a inversa de V então essa aqui é a expressão que me dá F vezes V menos 1 acho que apareceu até na apresentação me dá o R zero então se a gente faz as contas a gente chega a essa expressão aqui o R zero então é essa expressão aqui que tem a ver com a mortalidade M ou Mi que antes estava o Mi os parâmetros de saída gama I e gama C que estão explicados e esse parâmetro B aqui na programação eu coloquei B mas no texto estava beta que é o beta que é aquele número médio de contatos possivelmente infecciosos bom você tem uma expressão bonitinha isso é como se fosse um R zero dos infectantes vezes 1 menos M e o R zero dos infectados ordinários e dos R zero dos infectados críticos uma combinação linear na combinação convexa com o parâmetro dessa combinação exatamente a mortalidade no nosso caso a gente sabe que o R zero é maior do que 1 observa isso que o R zero é maior do que 1 a gente tem o número esperado de novos casos é certamente maior do que 1 a gente está vendo a epidemia crescer bom e aí a gente volta para a matriz original no começo da epidemia que é essa daqui e portanto a epidemia está crescendo dessa forma e agora eu posso olhar o que acontece como é que eu calculo o número bom o vetor correspondente às quantidades em cada caixinha Vt é essa matriz M elevada a T vezes V zero então o modelo linear é progressão uma espécie de programação geométrica e a gente pode resolver isso aqui através dos alto valores dessa matriz T a solução Vt para esse problema é os alto valores são esses lambda 1 lambda 2 são iguais a 1 lambda 3 é menor que 1 lambda 4 maior do que 1 isso a gente eu fiz as contas tem as expressões desses desses alto valores isso aqui acontece porque o R0 é maior do que 1 se o R0 for maior do que 1 esse lambda 4 certamente é maior do que 1 e lambda 3 é menor do que 1 só tem um alto valor bom então a solução é essa lembrando que C1 lambda 2 é igual a 1 então isso aqui vai ficar constante o lambda 3 é menor do que 1 esse termo aqui vai ficar pouco importante quando o T aumenta e a gente fica no final com apenas esse essa componente aqui sendo importante então a gente fica com uma progressão geométrica com razão lambda 4 é dada por essa expressão no início da epidemia então repara só que o lambda 4 o lambda 4 ele depende do R0 que dependia de beta e de mi da mortalidade e da digamos assim da infectividade da doença e aqui está errado aqui é um 4 não é e o lambda 4 depende só desses parâmetros então só observando a taxa de crescimento exponencial do número de mortos essa eu não comentei devia ter falado logo no começo a gente optou para olhar só os mortos e não os casos porque parecia ser o número o único número confiável que a gente tinha a quantidade de casos era muito incerta a gente achava que apesar do número de mortos também ser incerto a confiabilidade era muito maior então a gente só estava preocupado com o número de mortos então olhando esse lambda 4 aqui que é a taxa de crescimento exponencial do número de mortos no de epidemia simplesmente tem uma expressão que depende de beta ou seja do R0 e da mortalidade então recado no final das contas no começo da epidemia não dá para saber olhando a progressão geométrica e olhando só o número de mortos qual é o R0 e qual é a mortalidade várias composições de pares de números um para R0 e outro para mortalidade vão dar o mesmo lambda 4 para ser bem franco assim na história toda o beta a gente tem uma 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 limitação bem maior o beta tem que ficar entre alguns valores a gente sabe disso porque esse beta pode ficar escrito em termos de lambda 4 e mi e o mi fica entre 0 e 1 no máximo a gente sabe que é muito menor do que 1 então esse beta a gente tem até uma boa aproximação mas o mi a verdade é que pode ser qualquer coisa a nossa esperança de poder limitar poxa com esses dados aqui a gente sabe que pelo menos o mi é não podemos dizer nada infelizmente pelo menos para esse começo não podemos dizer nada então é isso a gente simplesmente para esse caso a gente não tem identificabilidade dos parâmetros para o caso lineares foi o começo da nossa investigação foi na fase exponencial ainda da doença aqui no Brasil e em outros lugares também então se a gente conhecesse o mi aí a gente podia estimar e encontrar com precisão quem era o beta R0 olhando o lambda 4 então era urgente conhecer o mi na verdade para saber o que ia acontecer no futuro e de fato está acontecendo agora como o Daniel falou os testes sorológicos estão sendo feitos aqui no Brasil em larga escala em outros lugares também bastante e essa mortalidade da doença a letalidade da doença está sendo estimada com bastante eu vou dizer precisão mas dentro de intervalos cada vez mais confiáveis e bom e aí a gente bom claro depois disso a gente tentou depois da fase linear vários países já passaram dessa fase linear a gente claro está tentando fazer uma 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 calibração do modelo para vários lugares onde a epidemia inclusive já passou já passou do pico mas aí a gente tem outros problemas que o Daniel já levantou por exemplo que aí já não é mais razoável supor que esse parâmetro beta não variou simplesmente tem medidas do governo e o próprio comportamento das pessoas reagem ao 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 temor de ficarem doentes uma doença que tem uma letalidade não desprezível então não é mais razoável supor esse parâmetro beta fixo e também existem outras incertezas aí no meio do caminho porque a gente não sabe por exemplo se o número de suscetíveis é de fato no começo da epidemia igual a população então ainda tem essa questão que ainda está sendo investigada e bom ainda assim a gente calibrou o modelo usando os dados iniciais com a mortalidade em aproximadamente 0,5% e um R0 aproximadamente 3 e a gente encontrou alguns resultados aqui estão aqui espalhados em alguns lugares aqui então por exemplo aqui no Rio de Janeiro Rio de Janeiro está apaguei Rio de Janeiro Brasil acho que está aqui atrás então Rio de Janeiro a gente tem essa 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 estimativa mas eu repito o nosso modelo é simples e não leva em consideração muita coisa ainda muitas muitas informações que já são mais consolidadas ainda não foram colocadas no modelo a gente deixou o modelo livre com calibração livre para encontrar esses parâmetros então nessa calibração o aqui já considerando que nesse momento aqui zero teve um isolamento social então aqui considerando isolamento social a gente teria alguma coisa da ordem de 6.700 mortes por aí em um ano aqui no Rio de Janeiro mas de novo o recado no final das contas acho que é esse a gente tem que saber mais sobre a doença senão a gente consegue fazer previsões muito curto prazo é difícil fazer previsões de muito longo prazo e os modelos eles ficam nessa armadilha conjuntos diferentes de parâmetros podem gerar previsões completamente diferentes apesar de serem compatíveis com os dados que a gente tem atuais bom é isso muito obrigado obrigado Macir ok eu vou bom eu vou pedir se alguém tem uma pergunta curta específica para o Macir se pronunciar mas nós vamos agora depois disso abrir uma pequena sessão de perguntas e respostas antes eu abri eu teria uma pergunta peraí só um minutinho só um minutinho antes eu esqueci de dizer no começo eu gostaria de pedir a todos os palestrantes que me enviassem por meio as suas apresentações que elas irão online e eu vou dar o link depois pra vocês bom eu pra passar a questão de resposta eu ouvido todas elas eu tenho seis pontos importantes gostaria de sumarizar nessa reunião e abrir pra todo mundo ficou premente fundamental pra mim a importância de dados com qualidade para as pessoas ressaltadas as formas de você passar as informações que a gente está obtendo de uma forma fácil pra população existe uma hierarquia de modelos com diferentes complexidades claro a importância do tratamento estatístico inclui incerteza sensibilidade etc a importância do distanciamento social foi ressaltada diferentes fontes diferentes maneiras diferentes metodologias apontaram esse fato e que existem várias dinâmicas dessa doença no país e a gente pode até regionalizar isso de uma certa maneira ok essas são as minhas vou conseguir colecionar rapidamente esses seis pontos e estamos abertos a pergunta de respostas e se inscrevam pelo chat por favor que eu vou abrir aqui obrigado a todos foi ótimo todas as apresentações foram legais estamos abertos Alexandre você queria falar eu tinha uma pergunta bom claro que eu adorei as apresentações em particular Mocinho achei que você tocou num ponto importante dessa incerteza aí qualificar matematicamente esse problema não só você os outros comentários comentaram sobre isso mas ingenuamente me parece que é melhor você ter modelos o modelo só é tão bom quanto seus dados é melhor você ter modelos mais simples que você dependa de menos parâmetros né e consiga informações qualitativas do que tentar aprimorar muito seus modelos enquanto a gente sabe tão pouco aí eu queria seu comentário a respeito disso você concorda com essa visão visão geral só um minuto aqui deixa eu interromper aqui todos os palestrantes eu comentei os seis pontos Alexandre fez uma uma pergunta de caráter geral eu gostaria então que vocês comentassem esses pontos todos Guilherme está pedindo para eu escrever no chat os itens bom quem quer falar primeiro Guilherme enquanto eu escrevo os itens a gente vai responder no modo Alexandre peraí ok Alexandre então fazer ver você aqui Alexandre você está me ouvindo? estou estou ouvindo ok pois é eu acho que os modelos tem vários modelos tem finalidades um pouco diferentes então tem modelos que querem fazer por exemplo digamos um aviso ligar um sinal amarelo quando no momento em que a coisa começa a ficar apertada por exemplo tem risco de faltar leite de UTI e na instalação de um hospital digamos esses modelos que fazem previsões assim tudo bem de curto prazo eu acho que eles tem que ser muito detalhados não tem muito jeito né tem que olhar tem que levar em consideração a movimentação das pessoas tem que levar em consideração o número de leite de UTI a internação pessoas que estão saindo entrando no hospital então ele naturalmente vai ser mais detalhado que não significa que seja seja mais complicado talvez seja só mais longo né de descrever é e acho que não tem muito jeito agora se você quer prever o número de mortos daqui a um ano eu acho que concordo com você talvez um modelo mais simples e consiga pegar o essencial né da dinâmica da doença e com menos parâmetros seja mais fácil você responder de alguma forma como estimar aqueles parâmetros né ou medir ou obter aqueles parâmetros e com isso calibrar os outros os que sobraram e dar uma resposta mais mais possível né de factível né viável concordo com você acho que modelos simples também tem o seu meu espaço isso aí é vou comentar os pontos que o Álvaro tinha lançado né acho que a questão dos dados de qualidade Daniel Daniel posso te derrubir só um minutinho são 5 e 15 até umas 15 para as 6 a gente continua na nossa discussão eventualmente até umas 6 horas se a papel aguentar mas por favor comente os pontos que eu levantei e outros que você julgar necessário é vou tentar ser rápido aqui nos comentários né é o importância dos dados de qualidade sem dúvida né então eu mostrei aqui né a questão daqueles dados de notificação né então você tem aquele dado ruidoso né mas assim não dá para a gente também pensar que vai ser a gente vai conseguir ter um dado perfeito para poder trabalhar né cabe a nós desenvolver métodos para fazer o tratamento dessas incertezas né e assim tem algumas questões também que assim a questão da forma de passar mensagem para a população né acho que uma dos itens foi esse de falar da questão do valor do R né e as pessoas começam a perguntar e dizer o que é isso né e trazer esse conceito mas também essa questão dos dados o que é subnotificação o que é assintomático até essa semana teve uma discussão bastante séria né sobre a questão da levantamento de óbitos né então você normalmente você tem números que chegam né das confirmações que são óbitos que acontecem né você vai ter ao longo do tempo então você às vezes vai ter informação de óbitos que aconteceram um mês atrás ou mais né e só chegam nesse momento e isso é contabilizado né tem que ser contabilizado e isso é importante mas assim se você fosse colocar somente por data de óbito né é que nem aquele gráfico que eu mostrei você vai ter só informação muito recente que é informação que você teve pouco tempo para você poder contabilizar então iria aparecer um número muito irrisório e mas é importante ter noção de que esses óbitos que são contabilizados são óbitos que ao longo do tempo e acho que isso aí também é importante passar para a população para também não assustar né e agora quanto a hierarquia de modelos acho que o Marcir também falou né que você vai ter diferentes propósitos em alguns modelos é interessante você ter uma questão de predição de curto prazo né se você quiser fazer alguma coisa mais para modelos né trabalhando com cenários aí é uma questão mais de testar hipótese você querer fazer uma avaliação de o quanto que você vai querer poder ter com distanciamento social fechamento de escolas e coisas do tipo né acho que esses são meus comentários assim ok obrigado Daniel existe uma pessoa da plateia que quer fazer um comentário a Cláudia Dias por favor depois os palestrantes que quiserem comentar os tópicos e se apresentem Cláudia pode falar mas se apresente primeiro também Oi gente estão me ouvindo sim né obrigada então eu sou Cláudia Dias né Cláudia Maza Dias hoje eu sou professora da Federal Rural do Rio de Janeiro e eu queria só fazer um comentário simples a respeito do tópico que foi colocado aqui sobre a importância né das formas de se passar mensagem para a população e eu queria destacar que o modo que eu acho muito interessante que foi adotado pelo grupo de pesquisa né do LNCC com a Rural é a nota técnica eu acho que foi anotada também por parte aqui dos colegas aí nos seus institutos essas notas técnicas elas podem ter uma linguagem acessível né e eu acho que isso é importantíssimo eu acho que a gente tem que aprender a fazer divulgação científica né a gente se preocupa muito com os nossos temas com a contribuição que eles trazem mas muitas vezes a gente esquece de dar o feedback para a sociedade extraindo do nosso conteúdo técnico aquilo que é mais relevante numa linguagem acessível para a maioria das pessoas então era só esse comentário que eu queria dizer Obrigado com a palavra agora o Guilherme que estava inscrito mas eu privilegiei a audiência que já estava falando obrigado Cláudia Guilherme por favor Não tranquilo não tem problema não em relação aos pontos e as apresentações que eu também gostei bastante de todas e sim todas elas trataram de dimensões de perspectivas bem interessantes né algumas com foco investigativo intenso e eu fiquei aqui atento aprendendo pra caramba uma outra com um apelo apelo pragmático prático mais imediato né Daniel por exemplo trazendo essa perspectiva mais vamos dizer assim corrente principalmente Niterói né Daniel que você acabou pegando ali se concentrando na questão dos municípios mas assim todas elas elas se complementam e é muito interessante ver que os resultados são muito coerentes independente do perfil do modelo que está se usando ou dos parâmetros ou das expectativas que se tem né o que pra mim reforça muito a intensidade desse fenômeno comportamental dessa praga desse vírus né e das diferentes variáveis de contexto que estão sendo consideradas a gente está numa guerra essa é uma mantra que a gente costuma usar no nosso grupo se nós estamos em uma guerra antes a gente falava nós estamos em guerra mas as pessoas achavam que a gente estava guerreando uma contra as outras e na verdade nós estamos em uma guerra e a guerra começou contra o vírus e no final a gente entendeu que o vírus era talvez o inimigo menos complicado né ou seja se fosse só o vírus seria mais talvez tranquilo do ponto de vista científico né e razoável do ponto de vista de eventuais ações e recomendações que nós poderíamos fornecer mas a gente esbarrou numa guerra por exemplo contra a questão da falta de dados né da tentativa de mascaramento dos dados constante né e isso sem técnicas de triangulação e a busca por evidências e indicações complementares seria muito difícil né eu não sei o quanto eu imagino o quanto que Daniel deve ter sofrido com os dados que ele pegou tá ou seja o próprio Américo e todos os outros a Ana a Moacir enfim a gente é um sofrimento danado se a gente não tivesse tido a oportunidade de atuar em conjunto com a secretaria talvez a gente não tivesse feito metade do que a gente fez né e assim o tratamento dos dados acabou sendo privilegiado e a gente teve que cortar algumas variáveis até por conta da qualidade de trabalhar com os casos confirmados os casos confirmados é a distribuição a princípio mais digamos assim estável que se tem nesse conjunto de dados porque tratar com óbito tratar com data de sintoma por exemplo é muito ruim a gente acaba tendo que observar o passado a gente não consegue olhar para o presente então assim isso é importante e traduzir esses resultados da população aí na linha do que a Sandra né a Sandra que falou se não me engano né Cláudia 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 Sandra Malta e Cláudia Maza não é isso? São duas né então o que a Cláudia falou tem a Regina tem a Ana esses nomes todos estão junto com a gente no Hub Rio é muito legal isso a gente está vendo a turma toda aqui né isso é muito bacana mas é essa coisa da nota técnica eu concordo com ela é uma alternativa que as nossas instituições eu estou falando todos Fiocruz UERJ tem usado né mas a ideia por exemplo do covidímetro era um pouco maior era um pouco mais digamos assim próxima ao popular né ou seja a nota técnica por mais que a gente tente colocar um linguajar menos científico ela ainda está distante do apelo popular né e assim olhando para esse cenário todo a gente percebe que por mais a energia que a gente tenha colocado eu acredito que a gente ainda não obteve o sucesso necessário porque observar por exemplo o nível de isolamento hoje não sei se vocês estão observando o que está acontecendo por exemplo o fenômeno nos transportes essa semana que explodiu as pessoas estão socadas dentro dos ônibus e dos trens hoje eu recebi umas fotos agora há poucos minutos do movimentação nos shoppings é uma coisa assim que não dá para acreditar no que está se vendo né e isso influencia absolutamente todas as simulações que foram feitas até agora porque é um comportamento que eu acredito que ninguém preveu que uma coisa desse tipo pudesse acontecer né então assim eu vejo tudo isso agora os modelos são complementares eu vejo que Alvaro seria uma oportunidade interessante não apenas de colocar os resultados mas se a gente pudesse fazer um sumário dos resultados dos achados de cada um desses modelos e colocados de uma forma não é uma comparação não é uma competição porque a competição não vai nos levar a vencer nenhuma guerra como essa mas é mostrar a consistência desses achados né e a indicação por exemplo todos os modelos indicaram que a questão do isolamento funciona tudo bem a gente tem outras evidências sobre isso mas poxa será possível que as pessoas não conseguem perceber que isso faz uma diferença os modelos indicam que por exemplo o pico talvez não tenha chegado ou talvez tenha passado não sei mas que a gente está longe de estar uma situação de tranquilidade que a gente possa porque a gente precisa ser pragmático né ou seja eu assim fico dividido entre a unidade engenheiro e cientista né a necessidade da aplicação imediata de algum resultado ou a necessidade da busca de encontrar a forma mais elaborada de se poder calibrar modelos e aí se enxergar resultados com nível de confiança altíssimo esse tempo a gente não tem a guerra né e é uma guerra cruel né é uma guerra que está morrendo muita gente e se a gente não for rápido né então assim esse foi talvez o motivador maior para nós que não tinham nada a ver com esse peixe de pesquisa e modelo poder atacar e tentar buscar respostas que nos ajudaram bastante nesse dia se as respostas são as melhores possíveis eu não sei mas foram as que nos salvaram de uma série de situações bem conflitantes e complicadas dentro do contexto da UFRJ e no estado do Rio tá então era isso que eu queria colocar obrigado obrigado Guilherme a sua fala me deu me tornou clara duas propostas que a gente pode ter aqui como saída não sei se meus colegas gostariam de comentar Guilherme os seus dados que você colocou e tratou poderiam estar disponíveis para todos os grupos isso é uma coisa a outra coisa existe seria razoável que a gente tentasse reunir todas as notas técnicas todas as comunicações em um só lugar são questões que eu estou colocando e por favor os nossos estou ouvindo queria ouvir a opinião de vocês bom deixa eu só rapidinho responder o Álvaro porque a primeira pergunta diz respeito a mim particularmente a questão dos dados é o seguinte todas as distribuições que nós usamos para realizar as simulações com base na estruturação do modelo elas estão descritas nas notas técnicas tá enquanto agregado em relação aos dados os dados estão disponíveis naquele dados covid19.coz.frjbr eles podem ser pegos ali em relação aos dados mais detalhados que aí poderiam ajudar por exemplo eu não me recordo bem se foi não sei se foi América ou qual foi o outro colega que apresentou o modelo de geolocalização que olha que vê onde é que a pessoa está e essas elementos a gente acho que foi da LNCC também que tratou com isso da micro região enfim não importa esses dados mais sensíveis eles estão dentro de um de um protocolo que a gente tem com a Secretaria de Estado de Saúde então teria que partir deles a gente não tem como fazer esse compartilhamento por aqui tá mas todo o resto que é que é público e que a gente está usado ele já está disponível uma questão de referencial tá Cândido eu queria fazer alguns comentários um pouco por favor como os colegas já disseram por relação a pergunta para o Alexandre também sobre usar um gorilo mais simples eu também queria fazer algumas considerações a gente usa o modelo porque nós não somos capazes de levar em conta uma sugestão para o Américo se ele colocar o microfone aquele com o plug eu acho que melhora a qualidade do som para não usar o do próprio laptop eu não tenho um microfone aqui perto mas eu desliguei a câmera vocês me escutam melhor? tá ótimo se nós conhecêssemos todos os detalhes da natureza nós seríamos capazes pelo menos no papel de no plano teórico de escrever uma equação diferencial que calcularia a evolução verdadeira do sistema como nós não somos capazes nós usamos modelos então eu gosto muito de dizer modelo não é certo ou errada o modelo pode ser útil para uma situação pode não ser útil para outra qual é o modelo que a gente deve usar preferencialmente o mais simples que sirva nossos propósitos então concordo com a colocação do Alexandre agora eu compartilhei no chat um artigo aqui eu li esse artigo no mês de março se não me engano que os autores fizeram uma colocação muito crítica com relação a uso de modelos complexos no contexto do início da pandemia onde os dados são muito mais escassos que são agora os dados agora já estão limitados há três meses atrás eram muito mais eles mostraram uma situação onde você tinha um modelo hierarquicamente superior que em teoria deveria dar resultados mais precisos e dar resultados piores e isso foi com uma comparação da quantitativa utilizando critérios de informação num cenário atual muitas vezes não adianta mesmo você sofisticar o modelo porque você não tem informação suficiente para calibrar bem aqueles parâmetros e tem numa linguagem de problemas inversos você está lidando o tempo todo com o problema inverso no oposto agora você vai calibrar o modelo com um conjunto de dados você vai inserir uma curva você vai calibrar daqui a uma semana com um conjunto a sua curva vai ser outra com uma tendência completamente distinta da primeira um ano atrás numa live da Academia Brasileira de Ciências o Cláudio da Fiocruz ele mostrou exatamente isso mostrou um paper que um pesquisador fez isso calibrou o mesmo modelo em três momentos distintos e a curva de tendência era completamente extinta estava em três momentos diferentes da epidemia então eu acho mas não é porque a gente sabe que não dá para calibrar o modelo com a tendência verdadeira vamos chamar assim a gente não vai usar o modelo a gente tem que ter em mente que ele tem uma limitação é ilusório é ingênuo e se você divulgar os números até irresponsável você dizer que vai ser capaz de fazer previsão no mês de setembro agora uma previsão num horizonte curto de 10 a 15 dias é possível com um modelo um pouco mais sofisticado uma previsão de 3, 4 dias uma reta de mínimos quadrados um ajuste por mínimos quadrados resolve não é errado o certo porque é útil ou não útil eu acho que isso é uma coisa que tem que estar muito clara para quem está fazendo modelagem agora para orientar os agentes públicos quem está fazendo por razões pedagógicas só para treinar aluno eu acho que pode dar o luxo e o prazer a ousadia que quiser agora quem vai divulgar esse número de culturas tem que ter responsabilidade porque isso pode levar a uma decisão errada e pode causar pânico então tem que ser muito responsável nesse ponto com relação ao que o Alvo já colocou numa cooperação dos grupos eu gostaria de propor se pelo menos uma vez todo mundo que está com alguma iniciativa trabalhando nisso o Hub Rio o Covid-19 RJ o pessoal do LNCC o pessoal do NACAD se a gente poderia conversar um dia para ver o que de repente poderia cooperar e principalmente para não dividir esforço para ninguém fazer duas vezes para dois grupos não fazerem duas vezes a mesma coisa acho que seria muito produtivo isso ok obrigado as considerações são essas obrigado Américo existe alguma outra consideração que a gente gostaria de fazer eu posso falar pode mas se identifique também por favor eu sou a Ana de novo eu não vou me demorar muito porque todos os colegas já falaram muito bem de todos os pontos colocados pelo Alvo mas só para complementar o que o Guilherme disse essa questão dos dados ela é extremamente crítica a gente quando estava começando a trabalhar com o Covid-19 a gente encontrou muitas barreiras faltavam dados de qualidade os dados não estavam condensados de uma única fonte aconteceram apagões de dados e etc cada simulação era basicamente um susto incertezas enormes então independente dos números obtidos ou dos modelos utilizados da limitação de cada modelo eu acho que a mensagem importante de hoje é que bom quarentena é uma coisa importante que a gente também tem que aprender a mostrar de maneira simples o que a gente está fazendo bom então era isso obrigado pessoal obrigado Ana eu do ponto de vista técnico eu tenho como eu sou moderador eu não estou emitindo opinião alguma mas eu não me posso me furtar agora a comentar rapidamente nessa questão é que eu não sou especialista em epidemiologia mas dentro do quadro geral da ciência preditiva existem propostas coerentes dentro da teoria baesiana de você qualificar modelos ranquear modelos baseado no princípio na vara de Ockham definidas quantidades de interesse após um processo de calibração extenso e outras dentro de um quadro baesiano você pode qualificar esses modelos essas propostas são todas eu acredito que a Regina Almeida da MNCC esteja me ouvindo essas propostas foram todas colocadas matematicamente e formalmente pelo colaborador o orientador dela de doutorado o grande matemático Tinsley Oden da Universidade do Texas então isso existe acho que é uma coisa que é uma avenida que a gente poderia certamente dentro das limitações da premência da guerra que o Guilherme está fazendo que a gente poderia tentar isso olhar com mais calma Regina você quer comentar alguma coisa se você estiver aí eu concordo contigo acho que hoje já existe um ferramental estabelecido e eu acho que a gente pode fazer o uso dele certamente eu acho que nesse contexto do grupo que tem os esforços e as competências ali eu acho acho que o conhecimento avança nesse sentido então eu acho que por exemplo a proposta do Américo da gente se reunir e discutir alguma coisa mais metodológica de repente para uso de todo mundo enfim pode ser uma uma ideia interessante estratégia mesmo para trabalhar em grupo sem de fato a gente juntar os esforços juntar as competências uma coisa que a gente aprendeu nesse nesse trabalho da Covid é que realmente lidar com essas incertezas todas com esses dados como a Ana falou totalmente incertos é extremamente difícil então acho que a gente tem que usar o que a gente já sabe que a gente já viu e tem aplicado com sucesso em outras áreas né é isso concordo contigo o ferramental está aí muito bem posto né obrigada existe uma pergunta da da plateia o João Vitor de Oliveira que gostaria de fazer uma pergunta por favor João Vitor se apresente e faça sua pergunta se você ainda estiver por aí Olá boa tarde a todos vocês estão me ouvindo? É minha pergunta é um pouco talvez um pouco na muito linha com a apresentação do professor Américo aliás eu achei essa apresentação muito boa muito didática é que quando foi comentada a questão da heterogeneidade espacial né da propagação da doença nós foi comentado que um dos trabalhos da Universidade Federal de Viçosa ela usa metapopulações e também tem trabalhos que tentam lidar com a questão da variação espacial também portar no contágio modelos de reação de fusão aí a minha dúvida é bem assim só mais que seriam a vantagem desvantagem dessas duas abordagens mas eu vejo até que o professor botou um link aqui do trabalho é isso ok obrigado Américo vocês me escutam melhor agora vocês me escutam melhor eu estou com o microfone agora tá ótimo por favor alô Américo João Vitor existe sim eu mandei um link esse trabalho que eu acabei de mandar foi proposto por um grupo que colabora com o professor Thomas Hughes da Universidade do Texas Hughes é para quem trabalha com elementos finitos todo mundo conhece é uma referência na área de elementos finitos ele tem um livro clássico e o que eles fizeram foi essencialmente pegar um modelo certo setivo e exposto infeccioso recuperado com quatro compartimentos e estender ele colocando uma dependência espacial o que acabou virando um sistema de equações diferenciais parciais tipo reação de fusão que nem você perguntou então o modelo existe agora voltando àquela discussão onde esse modelo é adequado se você pensar em epidemias na época da idade média essencialmente qualquer peste dessas históricas se propagou pelo velho mundo por um processo difusivo como é que era vamos pensar que um caso infectado é um pequeno incêndio que começa você começava a pegar fogo numa pequena vila e o foguinho ia se espalhando para a vizinhança por um processo essencialmente difusivo alguém saia pegava uma carroça ou ia andando para uma cidade vizinha e levava para lá então você tinha uma certa conectividade espacial nos focos esse tipo de abordagem deixou de ser efetiva a partir do século XX por quê? porque a malha de transporte mudou bastante entrou na jogada ônibus e avião essencialmente é isso você agora digamos eu estou aqui na Barra da Tijuca digamos que eu esteja infectado antes de eu passar ali por São Conrado eu consigo infectar alguém na ilha do Governador eu vou lá para a UFR pela Lagoa só porque eu pedi pela linha amarela mas eu consigo infectar alguém num bairro não vizinho antes de infectar alguém no bairro vizinho por quê? porque eu vou pegar um meio de transporte e me levar direto para lá sem eu ter contato com outra pessoa eu posso estar aqui infectado hoje e pegar um avião para ninguém para ninguém no Rio de Janeiro antes então esses modelos tipo reação e difusão eles até têm utilidade mas a abrangência deles é muito localizada para alguma coisa que você queira estudar de repente uma micro região de um estado um bairro alguma coisa que o processo difusivo vai ser preponderante em termos de espalhamento da doença se você considerar algo muito macroscópico como o globo inteiro um país continental tipo Brasil esses modelos não são representativos porque eles não capturam a essência do processo num país como o Brasil a malha aérea e a malha rodoviária tem muita influência no processo de transmissão da doença então aquele modelo que eu mostrei que é uma rede complexa essencialmente onde cada município é um oscilador é um sistema dinâmico e esses sistemas dinâmicos trocam informações entre si através de um grafo de uma rede que emula o que? emula a malha a malha de transporte do país então esses modelos de rede complexa para o cenário mundial para o cenário de um país grande são muito mais representativos para incluir a dependência espacial do que um outro tipo de reação de fusão o reação de fusão não tem sua validade em pequenas regiões o que eu mandei aí eles aplicaram uma apagação na lombardia tem até algum quantitativo mas é claro tem suas limitações nessa linha que eu comentei ok obrigado pelo comentário Américo para a gente finalizar pelo adiantar da hora eu gostaria de dar cinco minutos aos nossos palestrantes para as suas considerações finais porém em ordem inversa das apresentações Moacir por favor você que foi o último você faça as suas considerações primeiro bom queria primeiro agradecer e eu fiquei muito contente de participar dessa discussão desse grupo conhecer mais de perto o trabalho de pessoas que eu já conhecia da imprensa e na verdade também da vida acadêmica e dizer que a gente está à disposição para trabalhar colaborativamente se quiserem entrar em contato para por exemplo validar modelos como você falou olhar a hierarquia de modelos e aspectos relacionados à epidemiologia estou à disposição obrigado Moacir Daniel por favor é bom também vou agradecer foi excelente oportunidade parabéns pela iniciativa de promover esse debate acho que o último comentário quer dizer a questão reforçar essa questão da qualidade dos dados é importante a gente sempre tentar melhorar mas como eu falei cabe a nós desenvolver métodos para fazer esse tratamento dessas incertezas porque vai ter um limite sempre vai ter algum tipo de incerteza nessa questão dos dados na questão da subnotificação que eu falei então assim isso daqui é o mundo real que a gente está trabalhando quando apresentei aqueles dados de município de Niterói quer dizer para mostrar exatamente isso que a gente vê na prática e acho que essa questão de avaliação de modelos acho que é bem pertinente sim que você colocou Álvaro acho que é uma questão de parte disso quando você tem avaliar tanto a incerteza que você tem quando você faz os parâmetros mas também de comparação entre modelos então acho que isso é bem pertinente sim acho que para encerrar é isso muito obrigado e saudações para todos Obrigado Daniel Ana por favor Bom gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite e dizer que eu achei excelente a interação com diversos diferentes grupos foi legal ver a abordagem de cada um para tentar contribuir um pouco com esse momento confuso que a gente está vivendo e seria muito bacana se a gente pudesse no futuro tentar juntar esforços para levar a informação para a população de maneira mais simples então muito obrigada mais uma vez Obrigado Ana Américo só as considerações finais Américo ué cadê o Américo bom enquanto ele resolve seus problemas Guilherme por favor não eu perdão estava meu perdão Alvaro eu estava com o microfone desligado vai lá vai lá vai lá só posso falar por favor o que eu tenho o que eu tenho essa oportunidade e esse que estudante que estão trabalhando eu acho que é que tem grande importância eu acho que deveria se replicar com alguma periodicidade não digo eu agradeço gostaria de usar todo excelente Obrigado Obrigado Américo Guilherme por favor Bom Álvaro eu queria também agradecer muito o seu convite e te dar os parabéns pela iniciativa de organização aí da nossa área de engenharia e ciência computacional né eu vejo como como eu fiquei realmente surpreso e feliz em ver a participação de tanta gente né que bacana e todo por muito tempo agradecer a oportunidade aí aos colegas e especialistas de também escutarem a nossa proposta e ver o que que a gente está fazendo é chamar atenção para que a gente tem o Hub Rio eu estou vendo aqui a presença de instituições fortes do Hub Rio que formam o nosso core né o Hub Rio tem o core que é o FRJ o LNCC está aqui a Fiocruz está aqui a UF está aqui né a PUC Rio eu não consegui ver se está presente mas enfim provavelmente está eu me lembro que a Américo citou lá o pessoal da PUC na apresentação dele então assim a gente está junto essa coisa da proposta de colaboração ela é se me permite sem querer ser indelicado ela é redundante porque a cooperação ela já existe então ela está dentro desse cenário do Hub nós submetemos alguns projetos de pesquisa que envolvem a participação desses diferentes times incluindo aí também a UERJ do Américo eu se não me engano acho que a Américo estava listada em algum projeto enfim então a gente isso é real viu Américo essa colaboração Moacir pessoal ela existe vamos tornar ela ela mais ativa e isso a gente consegue fazer então parabéns a todo mundo vamos seguir em frente nós continuamos em guerra a gente precisa vencer essa guerra e a gente tem que sair dessa guerra muito melhor do que a gente entrou tá bom uma boa tarde uma boa noite para todo mundo bom para encerrar faço as minhas as palavras do Guilherme uma boa noite a todos num feriado nós tivemos um pico de mais de 80 pessoas agradeço demais aos nossos palestrantes e a audiência que foi maravilhosa pessoal eu vou parar a gravação daqui a pouquinho e eu vou subir o vídeo para o YouTube e o Guilherme depois vai colocar isso disponível para todos nós reforço o pedido aos nossos palestrantes para enviar para o meu meio as suas apresentações que elas também estarão disponíveis para o público em geral mais uma vez olha obrigado uma boa noite para todo mundo e fique em casa um grande abraço